Primeiro, do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência vai suspender os trabalhos por alguns minutos. O Parque Estadual da Serra do Rola-Murça, que, embora seja uma unidade de conservação e de proteção integral criada por lei, ainda existem atividades minerárias na zona de amortecimento e áreas próximas ao parque, que podem causar grandes prejuízos a essa unidade. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Quero convidar para compor a mesa, já agradecendo pela presença, Gilson Luiz Reis, biólogo, ex-vereador e ex-presidente da CPI da Serra do Curral, no âmbito da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, Gilson. Está chegando. Convidar Marcos Poligano, coordenador do Instituto Guaicoí, responsável pela assessoria técnica independente na Bacia do Rio Paropeb, coordenador do Projeto Manuel Zão. Também agradecer pela presença e convidar a compor a mesa conosco. Júlio César Grilo, representante do Fórum Permanente São Francisco e ex-superintendente do IBAMA, em Minas Gerais. A quem convidamos também para compor a mesa e agradecemos pela presença. Convidamos Ana Carolina Mota, subsecretária da Subsecretaria de Regularização Ambiental, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, aqui representando a secretária de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marília Carvalho de Mello. Seja bem-vinda à nossa comissão também. Convidar também Maria Amélia Moura Matos Lins, diretora-geral do Instituto Estadual de Florestas. Convidá-la para compor a mesa e agradecer também pela presença. Convidar o Guilherme Siqueira de Carvalho, advogado do Movimento Rola, Moça Resiste. Bem-vindo, seja bem-vindo aqui, pode compor a mesa aqui conosco. Convidar também Henrique Lazzarotti, integrante do Movimento Serra, sempre viva. Seja bem-vindo também, Henrique. Breno Esteves Lasmar, diretor de Unidade de Conservação do Instituto Estadual de Florestas. Seja bem-vindo, Breno. Também te convidando a compor a mesa conosco dos trabalhos. Conosco virtualmente também a Lenice Mota Baeta, integrante do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva, Sedefes. Está conosco presente virtualmente. Nosso modelo de audiência agora é um modelo híbrido. As pessoas participam presencialmente. Também a possibilidade virtual. Então, agradecer à Lenice a presença conosco. Nós também convidamos o Ministério Público de Minas Gerais, em todas as nossas atividades aqui, que envolvem mineração. Nós fazemos esse convite. Esperamos que, ainda durante a audiência, eles possam estar conosco. Bom, agradecer a todos que estão aqui conosco. Hoje, as nossas atividades aqui na comissão começaram cedo, porque já estivemos em visita técnica à Serra do Curral. É a terceira visita técnica da Comissão de Administração Pública, em que, nesse foco dessa visita, nós fomos verificar as condições da mineração da mineradora Guth. E eu volto muito assustada. Primeiro, com o próprio comportamento dos supostos representantes da mineradora. A mineradora tinha um portão um pouco mais para cima da comunidade, ela alterou recentemente o portão. Eu vi isso das mineradoras lá em Mariana, onde foi Bento Rodrigues, eles agora controlam o território com cadeado. Depois, eu e a deputada Ana Paula Siqueira nos identificamos, formalmente, com a nossa carteira de identificação, inclusive, informamos que era uma atividade institucional da Assembleia. E quem nos abordou, supostamente, eu vou falar supostamente, porque ninguém apresentou a identificação de nada. Supostamente, era um advogado, com um monte de discurso pronto, de que estava em conformidade, legalidade, decretos etc. Um outro moço nos filmando, nós perguntamos a identificação, porque ali tem denúncia de atuação de milícia naquela região. O rapaz, o homem que estava nos filmando, estava do lado de dentro da mineradora. Pedimos a identificação, ninguém se identificou. O rapaz que supostamente falava pela mineradora se identificou como advogado, mas também não sabemos se o que ele disse é verdade. Ninguém se identificou por parte da mineradora. Não abriram, disseram que estavam legais, e nós falamos, se vocês estão com tudo perfeitamente legal, qual é a dificuldade da Assembleia Legislativa no seu poder de fiscalização entrar? Estamos com tudo legalmente, não vamos permitir a entrada da Assembleia. Permitiria a entrada da SEMAD. Tinha um representante da SEMAD acompanhando, ele poderia entrar sozinho, mas a Assembleia Legislativa não poderia entrar. Nós fizemos a visita na parte externa, e o que eu vi... Como é que o Estado, o poder público, se ausenta da vida das pessoas? A mineradora tacou um concreto, ladeira abaixo, impedindo que a água da chuva possa ser absorvida pelo solo. Aí, primeiro, é uma tragédia anunciada. Quando começar o próximo ciclo de chuvas, em Minas Gerais, que nós sabemos a intensidade que é, aquelas águas vão descer, vão invadir a casa das pessoas, vão derrubar as casas das pessoas. Podemos ter morte, podemos ter desabamento. E a mineradora que tacou o concreto, o cimento lá, e ficou por isso mesmo. Visitamos uma casa... Onde existia uma casa que caiu em função das consequências, das explosões da mineração. Como não nos permitiram entrar, nós vimos pelas cercas que eles colocaram, impedindo o trânsito das pessoas. Então, mulheres, mulheres grávidas, que antes transitavam de forma muito rápida para ter acesso a serviços básicos na área de saúde, nesse período de gravidez, aumentaram o trajeto em mais de quatro quilômetros, que é feito a pé, porque eles colocaram cercas. As cercas são muito novas, inclusive. As cercas foram colocadas ali muito recentemente. Ali conseguimos identificar e enxergar um avanço da mineração, que, segundo vários moradores, até outro dia não existia, existia, ou seja, avança a mineração. E ali tinha o Muro dos Escravos, que nós não conseguimos ver, porque a mineradora não nos deixou. Mas a mineração está acontecendo em um lugar que tem um monumento de patrimônio. É isso. E, loucamente, o TAC, que essa parte eu não consegui compreender ainda. Estou aqui no meu quarto ano de mandato e tem coisas que eu não entendo. A mineradora começou a atuar ilegalmente. O poder público deveria frear essa ilegalidade, tornou legal. O TAC, assinado pelo governo do Estado e pela empresa, possibilitou minerar. Em algo... Então, aqui em Minas, o recado é o seguinte. Comecem a destruir a serra, porque aí o Estado vai lá e legaliza a sua atuação. Esse é o recado da atuação da GUT. Começa a cavar. Aí, depois, o Estado vai regularizar a sua atividade minerária. Foi isso que aconteceu. Em síntese, e hoje a mineradora, com a empáfia, que nos impediu de entrar, disse que está tudo legal. Começou a citar decretos, leis. Tinha o arcabouço, tinha o vadimeco inteiro na ponta da língua para dizer que as atividades estão legais. Belo Horizonte não participou do TAC. Belo Horizonte não participou do TAC. Uma mineração que acontece no território, o território não participa. Enfim, eu saí de lá muito indignada. Mas a irregularidade é da ocupação. É o povo que está lá que é o problema. Então, a gente ainda vai escutar isso, que o problema é a população que está lá. O Estado regulariza o ilegal e o povo fica à mercê da mineradora. E as denúncias de milícia, de atuação coercitiva, enquanto nós estávamos lá, passava carro nos filmando. E a forma como nós fomos tratados na portaria da mineradora, sem uma única identificação formal, eu não sei com quem eu conversei. Eu não sei com quem eu conversei. Eu, como uma deputada estadual, no exercício das minhas funções constitucionais, eu não sei com quem eu conversei. Me deram um nome, um cargo, um de todos que estavam lá. Eu não sei se é, se falou verdade, se falou mentira, faço a menor ideia. Então, esse recado de Minas Gerais para as mineradoras precisa ser alterado. Bom, então, nós começamos um período da manhã. Eu estou citando porque foi uma atividade da Comissão de Administração Pública. Não é objeto dessa audiência. Nós faremos uma audiência para debater a mineradora, essa mineradora Gutt, aqui em Belo Horizonte. Nós ainda faremos uma audiência específica. Inclusive, é um dos encaminhamentos da visita técnica. Mas essa visita técnica aconteceu na Comissão de Administração Pública e agora, no período da tarde, aqui na Comissão de Administração Pública, nós vamos debater, então, a situação do Parque Estadual da Serra do Rolamuça. Essa audiência foi proposta por mim, em requerimento e aprovada pelos membros, de forma unânime, pelos membros da Comissão de Administração Pública. Foi uma audiência que está sendo realizada a pedido do movimento Rolamuça Resiste. Nós nos encontramos no abraço à Serra do Curral, em dezembro, no dia do aniversário de Belo Horizonte. Aquele abraço importantíssimo de proteção à serra. E lá o movimento solicitou que nós pudéssemos trazer esse debate aqui à Assembleia. Então, é um compromisso que eu havia firmado. E, por isso, então, nós estamos aqui em audiência. Qual é a dinâmica da audiência? Nós vamos escutar os nossos convidados. Essa audiência pode trazer uma série de encaminhamentos, desde solicitação de informações, providências e outras, que os convidados forem julgando necessários aqui no decorrer dessa audiência, e que esses requerimentos serão votados em reunião posterior, que precisa do quórum qualificado, e a votação feita, conduzida pelo presidente da comissão, que é o presidente João Magalhães. Então, no decorrer da audiência, nós vamos, podemos, os nossos convidados e os participantes que estão aqui podem fazer sugestões de encaminhamento. Essa audiência também, as pessoas podem participar pelo chat. O chat está aberto, as pessoas podem dar suas opiniões. No decorrer da audiência, também a gente tenta aqui fazer todos os registros. Então, feitas as considerações, nós vamos começar ouvindo o movimento, inclusive, que foi quem fez a solicitação, a sugestão da audiência, e que nós trouxemos aqui para a nossa audiência pública. Caso também os movimentos julguem importante, necessário, a visita técnica, nós estamos à disposição, porque a importância da visita é que o poder legislativo verifique em loco. Porque eu já passei muito por isso, não aqui na comissão, mas nas pautas da educação. A gente conta toda a realidade. Aí, quando o governo vai falar, o governo fala como se essa realidade não existisse. Em outras palavras, primeiro, chama a gente de mentiroso, como se a gente não estivesse falando a realidade. E, segundo, que parece uma competição de versões. Quando você vai no território, e é isso que as três visitas técnicas demonstraram, não tem o que dizer. Eu vi o buraco de mineração que a Agut fez em pouco tempo. Eu vi a cerca. Eu pisei e subi. Eu e todos que estávamos lá na audiência, na visita, a vereadora Bela, a vereadora Duda, a deputada Ana Paula Siqueira, nós subimos nesse concreto que eu agora estou falando. Eu vi as casas. Eu vi o que pode acontecer. Então, a visita, ela também é um importante instrumento para que as pessoas compreendam a realidade e os impactos nos nossos territórios, desse avanço predatório das mineradoras. E, depois, gente, que eu recebi o caderninho azul da FIENG, eu vou trazê-lo aqui. Realmente, eu entendi que o poder legislativo estadual é um lugar que a gente precisa discutir muita coisa. Porque a FIENG está aqui. A FIENG está entre nós, com o caderninho azul da sua agenda prioritária legislativa estratégica. Ela é contra a proteção e o tombamento da Serra do Curral. Está escrito. Ela é contra o tombamento e a preservação da Serra do Rola Moça. Ela é contra. Ela é contra. Está escrito. Somos contrários. Daqui a pouco eu vou trazer o caderninho, porque, senão, daqui a pouco, alguém vai dizer que o caderninho não existe. E eu recebi o caderninho, e ele é muito didático, em demonstrar o poder político e econômico que nós estamos enfrentando no Estado de Minas Gerais. Bem, agradecendo a todas as convidadas, convidadas aqui conosco, eu vou passar a palavra às considerações do Gilson Reis, ex-vereador, ex-presidente da CPI da Serra do Curral na Câmara Municipal de Belo Horizonte, para ele trazer a sua contribuição ao debate. Eu pediria aos nossos convidados e convidadas, se nós pudermos ficar entre cinco e dez minutos, seria importante para possibilitar que todo mundo falasse num tempo razoável de audiência pública, e de modo que as pessoas possam ir nos acompanhando com o dinamismo necessário. Você precisa falar ao microfone. Pode ser depois o Gilson? Porque aí nós vamos organizando. É importante ser ao microfone, porque tudo fica registrado, nós estamos ao vivo em algum lugar, com certeza no YouTube estamos, às vezes na TV Assembleia, na TV Assembleia estamos ao vivo, então agradeço a audiência de todos que estão nos acompanhando na defesa da nossa, do parque da Serra do Rolamuz. Gilson, com a palavra, para as suas considerações. Uma boa tarde para todos e todas. Queria, primeiramente, cumprimentar a minha querida amiga e companheira Beatriz Serqueira, deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, pela sensibilidade que ela tem pela causa ambiental, cada vez mais comprometida com esse movimento. A Bia vem da educação, como eu, mas vem incorporando cada vez mais, diria que virou uma referência aqui na Assembleia Legislativa no que diz respeito à questão da luta contra essa mineração predatória, predatória de um lado e a nossa luta ambiental do outro. Então, queria cumprimentar a Bia, a sua sensibilidade, o seu compromisso, e demarcar dessa audiência pública para a gente poder discutir a situação do Rolamoça. Ontem foi Dia Internacional do Meio Ambiente. Eu diria que nós temos muitas coisas, muito poucas coisas para comemorar no Brasil nesses anos duros. Anos de vamos abrir a porteira e deixar a boiada passar. Essa é a frase célebre, a frase que ficou para todos nós, e estão deixando a boiada. E haja boi. Nós estamos parecendo o Pantanal, da novela das oito, onde são milhões de cabeças de gado passando sobre tudo e sobre todos. Essa é a realidade que nós estamos enfrentando. E não só do governo federal, mas com compromisso de governos estaduais, como o caso de Minas Gerais, onde o governo de Minas Gerais tem tido um comportamento, em alguns casos, pior do que o patrão dele, o nacional, o Bolsonaro. Então, essa é a realidade que nós estamos enfrentando. E a boiada está passando e destruindo tudo que vem pela frente. Então, eu queria dizer que, ontem, no Dia Internacional do Meio Ambiente, nós tínhamos muito poucas coisas a comemorar, a não ser a nossa luta e a nossa força na tentativa de reverter esse processo. Então, isso é de deixar registrado. E, por último, nas primeiras considerações, Bia, ontem nós tivemos o quarto abraço à Serra do Curral. Nós organizamos esse abraço quando eu era vereador em Belo Horizonte e nós fizemos, então, o quarto abraço no dia de ontem, onde foi o maior abraço da história dos quatro abraços aqui, realizados pelo movimento aqui em Belo Horizonte. nós estivemos lá com mais de 400 pessoas, fizemos um grande abraço, fomos até o Pico Belo Horizonte e fomos ver lá o estrago realizado pelas mineradoras, ou pelas áreas mineradoras, ali dá para ver, no alto do Pico Belo Horizonte, dá para ver qual é o estrago praticado ao longo do tempo. São 70 anos de exploração minerária na Serra do Curral. 70 anos. 70 anos. Desde os anos 50. Em Itac, várias empresas exploraram minério, inclusive a própria prefeitura, a Ferrobel, que talvez tenha feito um dos maiores crimes contra a Serra do Curral, que foi retirar a canga. Eles retiraram a canga da Serra do Curral, grande parte dela, para produzir massa asfáltica para soltar as ruas de Belo Horizonte. É um negócio impressionante a ignorância das pessoas e dos governos que passam e deixa as consequências para futuras gerações, como estão vendo nesse exato momento. Então, ontem nós tivemos um grande abraço. Ela também parte da resposta da sociedade civil belo-horizontina e mineira diante dessa mineradora que agora tenta se instalar, que é a Tamisa, na região, e a GUT, como disse aqui agora a deputada Beatriz Serqueira, como eles comportam em relação aos poderes constituídos. Bia, eu queria dizer para você, querida, que eu fui barrado pelo menos duas ou três vezes na porta da mineradora da Pau Branco, que nós fechamos depois, da Empabra, e eles não deixavam a gente entrar. Uma vez falavam que era problema de segurança, outra vez que não tinha autorização, outra vez que vinha um advogado, a mesma coisa, a mesma historinha, advogado também não se identificava, aí chamava a polícia militar. Então, sim, parece que o modo operante também da relação com o poder constituído, principalmente dos deputados e vereadores, no caso, que são mais autônomos em relação às questões que envolvem a política do cotidiano, e as relações com o Estado acabam dificultando a nossa ação, que é a lei constitucional, e eles praticaram hoje crime contra o parlamento aqui da Assembleia Legislativa, e espero que o presidente da casa e aqui as pessoas que são responsáveis pela Assembleia Legislativa possam denunciar essa empresa, não só pelo fato do crime que estão cometendo, mas pelo crime que cometeram hoje, na parte da manhã, não permitindo a entrada, inclusive eu tenho ação na justiça contra eles, relativo a essa questão. A minha vinda aqui a essa comissão, ela tem muito a ver, Bia, porque, além de participar do movimento Rola Moça, a gente tem ajudado, acompanhando já há algum tempo, a luta dos companheiros e companheiras, principalmente das companheiras lá, que são valorosas, guerreiras, nessa luta contra a mineração enjangada lá dentro do Parque do Rola Moça, elas têm estado à frente dessas lutas e assumido essa luta, e é por causa dessa luta e por causa dessas pessoas que estão à frente que inviabilizaram a presença da mineradora dentro do Parque do Rola Moça, na área de amortecimento do parque, porque, há seis meses atrás, chegaram a implantar a exploração minerária, chegaram a colocar, inclusive, estruturas, já montadas para poder arrancar o minério, numa região, num parque, que é uma área de proteção ambiental, que tem um conjunto de normas e regras, inclusive de nós entrarmos dentro do parque, e eles deixaram a mineração, entrar, fazer estrada, não sei quantos mil caminhões, 500, 600 caminhões por dia, circulando naquela estrada, ali do... Quem conhece a reunião do Rola Moça, aquela estradinha, que não tem nem como andar, um carro, meter caminhão ali para poder transportar minério e colocar em risco centenas, milhares de pessoas que trafegam naquela região. E, por essa luta, nós conseguimos reverter, através do Ministério Público, ações políticas, denúncias, manifestações, e eles, depois de muita pressão, conseguiram, nós conseguimos tirá-los. Mas, nesse exato momento, Beatriz Serqueira, ocorre no Conselho do Parque uma reunião, e esses conselhos, normalmente, você sabe como é que são compostos, na sua grande maioria, estão agora, novamente, com pauta de discussão, por isso aqui está mais vazio, porque era para estar muita gente aqui hoje, com pauta justamente para a retomada da mineração dentro da área de amortecimento do Parque do Rolamoça. Talvez, eles sabendo que nós faríamos essa audiência pública, marcaram para tentar esvaziar o movimento. Talvez tenha sido também uma tática utilizada para fazer esse movimento. Nós tomamos a decisão de dividir pessoas, nós temos grande parte das pessoas hoje acompanhando essa reunião lá do Conselho, para que pudéssemos também ir lá, pressionar os conselheiros, para que não voltem qualquer questão relativa à exploração minerária dentro da área de amortecimento do Parque do Rolamoça. E a minha presença aqui, Bia, ela vem porque eu presidi uma CPI, você também acompanhou, você esteve conosco naquele processo, uma CPI aqui em Belo Horizonte, da mineração, da Empabra, da empresa que explorava, da mineração Corumim, aqui na região da Serra do Curral, ali no Taquaril. E o Modus Operandes que se propôs lá para Taquaril, lá para Empabra e lá para Curumim, é a mesma proposta que eles estão fazendo lá para o Rolamoça. Para começar, é a área de amortecimento. Essa área também da Empabra é a área de amortecimento entre o Parque do Mangabeiras e o Parque da Baleia. Então, uma área de continuidade de corredor ecológico, de proteção para a área de amortecimento do parque. A proposta de 0, eles fizeram o TAC para poder, conforme eles, retirarem o fino do minério. Havia uma mineradora, no passado, que operou ali há algum tempo, e, conforme eles, tinham deixado o minério solto no ar e que aquele minério poderia trazer danos à natureza, danos em chuvas, etc. E propuseram, para proteger a sociedade, entrar lá na região, na estrutura lá, e retirar o fino do minério para poder salvar as pessoas. Essa era a tese que foi incorporada e foi aceita pelo Estado. Muito bem. Instalada a mineração no local, eles começaram a retirar o fino, o grosso e rentar tudo. Eles fizeram, Bia, ontem nós estivemos lá, eles fizeram uma cava na base do Pico Belo Horizonte, onde eles comeram em torno de 120 metros da base do Pico de Belo Horizonte. Inclusive, nós temos estudos que colocaram instabilidade no Pico já. E a Tamisa vai explorar do outro lado agora, porque a calva oeste está também na base do pico do lado de cá. E eles começaram a minerar e cavaram um buraco de aproximadamente 80, 90 metros de profundidade arrancando minério, na base do Pico de Belo Horizonte. Hoje, as águas da chuva tomaram esse buraco e foram explorando minério nas divisas do Parque do Mangabeiras e do Parque da Baleia. E também do Vale do Cubango, que será uma das bases também de exploração minerária. e todas as cumieiras da serra estão despencando, estão caindo, literalmente caindo. Eles fizeram os taludamentos na região, os taludes, para poder proteger, só que, como eles chegaram no limite do Parque da Baleia e no limite do Cubango, eles conseguiram fazer uma estrutura de taludes capaz de proteger a serra. Os taludes foram muito íngremes. Na própria CPI, eu vou entregar o relatório da CPI, estão todos esses dados aqui, foram muito mal feitos dos taludes. E o que está acontecendo? Alguns caindo, outros criando vossoroca, aquelas que estão sendo comidas pelo tempo e pela ação do tempo, e muitas partes dos taludes estão em processo de degradação total, com possibilidade, inclusive, de cair parte da parte que nós vimos aqui da Serra do Curral, cair em função da estrutura totalmente desmontada. Então, o que eles fizeram? Eles entraram para explorar, retirar o fino, exploraram o minério sem licenciamento, sem rima, sem nada, nada, nada da legislação que era pertinente à exploração minerária daquela região foi feita, simplesmente um taque e foram explorando. E tem coisas absurdas, o Departamento Nacional de Mineração, agora mudou, agora é uma agência nacional, eles fiscalizam a mineradora uma vez por ano, quando vão. isso nós ficamos sabendo na CPI. Então, os caras entraram para explorar minério e talvez nunca foi um fiscal da Agência Nacional de Mineração fiscalizar o que eles estavam fazendo sobre o taque que estava sendo correspondido ou que estava sendo assegurado pelo Estado para poder ser praticada aquela mineração. Então, o que nós estamos vendo é que a proposta de mineração dentro do Parque Olá Moça, além do absurdo de estar na área de amortecimento de uma região que são um dos últimos remanescentes de proteção de canga e de estruturas do espinhaço na região metropolitana no quadrilato ferrífero, porque grande parte daquilo que compõe o bioma dessa região já foi destruído, como eu disse, em 70 anos de mineração. Nós temos dezenas de minerações que estão nessa região do quadrilato ferrífero já há alguns anos explorando, vale as suas parceiras e cada vez pior as parceiras, porque são piores. E, com isso, vão destruindo. O Parque do Olá Moça é o último remanescente dessa biosfera de proteção. Nós sabemos que tem muitas espécies de faunas de flores endêmicas dessa região, que não acontecem em nenhum outro lugar do planeta, e estão sendo destruídos por inconsequência, por irresponsabilidade dos governos e das mineradoras. E nós temos, então, um caso que, se a gente quiser saber o resultado disso daqui a três, quatro, cinco anos, é só ler esse relatório da CPI da Empabra, é só ler isso aqui, porque as características da mineração que ocorreu aqui na Empabra são as mesmas características, as mesmas propostas, o mesmo bioma, as mesmas relações de parque, tudo a mesma coisa, não tem nenhuma diferença. E lá, como é uma região mais inóspita, então, menos vista pela população, a tendência é que eles façam um estrago ainda maior do que esse, porque esse aqui ainda estava aqui em Belo Horizonte, a gente ia lá, fazia os abraços, denunciava, acompanhava a perfuração lá dos buracos, etc., e cada momento a gente fazia. Lá, vai ficar no meio do parque, proximamente, você não vai entrar lá dentro, ninguém vai entrar lá dentro, não vai ser permitido, vão botar um tanto de capanga lá para poder, não permitir ninguém entrar, vão falar que estão falando que vão fazer o descomissionamento da barragem, acho muito estranho, porque não existe, acho que os companheiros vão falar que não existe nenhuma instabilidade da barragem, pelo menos a informação que nós temos, que não há nenhuma instabilidade, nós achamos que tem outras coisas por trás disso, talvez o ouro, porque é uma região de muito ouro, talvez descobriram que tem muita coisa ali para ser explorada, não abre o jogo, mas eles vão, além de fazer, como eles estão dizendo, descomissionamento, eles vão também explorar minério. Então, eu queria, acho que já está chegando no meu limite do tempo, dizer que a nossa preocupação é muito vinculada vinculada àquilo que nós vivenciamos aqui na Empabra, em Belo Horizonte, será reproduzido lá, e reproduzido em escala, talvez, muito maior do que aqui, e em uma área em que eles poderão, na minha avaliação, quem conhece a região ali, é muito difícil, inclusive, para chegar, o que eles vão fazer é fazer uma mineração profundamente predatória, se caso seja aprovado essa ação, e que nós possamos ter o acompanhamento e capacidade de continuar denunciando como nós temos hoje, porque hoje, como é um parque público, nós podemos entrar lá dentro, nós entramos lá dentro, verificamos o que está acontecendo, quais são as relações que estão acontecendo. Se amanhã a empresa tomar conta do processo, ela seca tudo, bota seus carros. Eu fui, há 15 dias, fazer uma filmagem lá na Empabra, no buraco, nós estávamos fazendo uma matéria, e eu vi as seguranças cheias de carro, esse carro branco lá, uma meia dúzia de carro, nós começamos, elas aceleraram, nós tivemos que gravar isso aí correndo, porque possivelmente eles não pegarem de porrada, nos retirarem lá dentro, porque nós não entramos sem permissão, e acho que é uma área, inclusive, uma área que deve ser verificada, porque ela precisa fazer o Panfem, o plano de recuperação dessa área, que foi totalmente destruída, e acho, Bia, não tem nada a ver, mas em relação ao Rola Moça, mas a minha denúncia aqui, deixar com você na comissão, que o Panfem, lá da Empabra, lá da Cominha, precisa ser feito, nós temos a ação do Ministério Público, está sendo destruído, e nós estamos colocando em risco o Pico Belo Horizonte, em risco o Parque da Baleia, em risco parte da comieira da Serra do Curral, e nós precisamos, urgentemente, que a empresa que explorou lá, que está agora parceiro da GUT, são as mesmas pessoas, porque eles só mudam de lugar, são as mesmas pessoas, que eles façam imediatamente recuperação daquela área, porque ali vai ter consequências gravíssimas, tanto para a questão que envolve a região metropolitana, como o patrimônio que é a Serra do Curral. Então, a minha participação é um pouco essa, tentando demonstrar aqui na Assembleia Legislativa que esse modo operante, nós já conhecemos, está estabelecido em um relatório de uma CPI, com dados, inclusive, do Estado. Eu fico impressionado, o EF estava lá, a Semad lá, tem tudo aqui, é a mesma, no caso da Tamisa que estou falando agora, é as mesmas questões que envolvem a 150 metros do outro lado. Se era proibido aqui no Curuminho, por que permite na Tamisa? Você vai identificar isso aqui nesse relatório, de pessoas do Estado falando o porquê não poderia continuar a empresa explorar minério ali na Serra do Curral. Então, eu queria agradecer e dizer ao movimento que vamos continuar firme na luta, porque nós não permitiremos que meia dúzia de mineradoras, e esse governo, e esses governos, no caso, continuem a política de destruição permanente do nosso meio ambiente, das nossas serras e do espinhaço, que é patrimônio da humanidade, e nós não podemos permitir que eles continuem a destruir esse bioma tão importante para a humanidade, não é para a Bela Luz, mas para a humanidade. Muito obrigado, Bia, pela sua sensibilidade e pelo seu compromisso na luta ambiental. Obrigado. Eu que agradeço, Gilson, a possibilidade de estarmos aqui defendendo o parque. É que, como eu havia dito, é o caderninho azul. Agenda Legislativa Prioritária da Indústria Mineira 2022, aí embaixo assina a FIENG. Aí nós vamos lá na página... página 25. PEC 63, de 2020, tombamento. Propõe o tombamento e a declaração de monumentos naturais da Serra da Moeda, Rola Moça, ambos na região metropolitana de Belo Horizonte e da Serra do Brigadeiro, na zona da Mata Mineira, para fins de conservação ambiental. A proposta também insere no texto a proibição no entorno dessas unidades de conservação do funcionamento de atividades que possam causar degradação ambiental, além da previsão de penalidades em caso de descumprimento. Eu sou a primeira signatária dessa PEC 63, foi elaborada pelo nosso mandato e assinada por outros, tantos colegas. Qual é a posição da FIENG? somos contrários. Essa é a agenda legislativa prioritária da indústria mineira para 2022, contrário à proteção da Serra do Rola Moça, Brigadeiro e Serra da Moeda. Eu vou passar agora, depois eu posso contar, vou continuar contando da agenda prioritária da FIENG para 2022, porque ela também é contrária ao tombamento da Serra do Curral no âmbito do Estado, que é a PEC 67. Eu vou receber, antes de passar para o nosso próximo convidado, o relatório da CPI, de modo que nós possamos, a partir desse relatório, também basear a nossa atuação parlamentar aqui na Assembleia e na Comissão de Administração Pública. Vamos fazer a fotinha lá, fotinha oficial. Muito bem, vou estudar bastante. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Passo agora às considerações do Marcos Vinícius, coordenador do Instituto Guaicui, que é responsável, o Instituto Guaicui, que é responsável pela assessoria técnica independente na Bacia do Rio Paraupeba, e o Marcos Vinícius, que é coordenador também do Projeto Manuel Zão. É um prazer tê-lo mais uma vez em audiência pública, agradecer a sua presença e te passar a palavra para as suas considerações. Eu agradeço aqui a essa... É tão difícil que quando a gente vê algum semelhante, a gente fala, não, esse pessoal é da nossa tribo, de quem quer salvar esse planeta. Muito triste, realmente, a gente ter um Dia Mundial do Meio Ambiente e não ter o que comemorar. Nenhum Estado tem agenda. Nenhum Estado. Não lembro de nenhuma agenda do Estado para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Comemorar o quê? Eu queria... Eu acho que devia ser chamada até a agenda marrom, porque eu tive lenda a que todas as propostas que estão aqui relacionadas ao meio ambiente, a FIENG é contra. A FIENG é contra rios de preservação permanente, a FIENG é contra afastar a delegação de competência da Polícia Militar como fiscal ambiental, ela é contra o tombamento de todas essas unidades, ela conta a integração da Serra da Calçada, ela é contra a criação de regras de loteamento, de loteamentos fechados e condomínios urbanos, ela é contra as estruturas de contenção de juzante, ela é contra a competência de atividade de empreendimento e delegação de competência das atividades de empreendimento de médio e grande poste poluidor, ela é contra a expansão de fechos, eu queria falar, a favor de que que ela é, porque num diálogo de sociedade, mesmo respeitosamente entendendo que o outro tem opinião, mas que traga dele, ser contra é muito fácil, é um caderninho ótimo, eu sou contra tudo que seja relacionado à questão ambiental, isso é deprimente, isso é triste até por uma instituição que é preciso que entenda que é uma instituição de organização de um setor da sociedade civil, que tem também responsabilidades ambientais e socioambientais como qualquer outro, ela não pode se eximir das responsabilidades que ela tem com a sociedade em respeitar o ambiente, até porque quando vai discutir as empresas, elas falam, não, aqui eu sou ecologicamente equilibrado, saudável e tenho todos os azizos, e vou dizer até para não ser duro, que realmente respeito algumas, que tem atividades e que procuram ter algum grau de viabilidade ambiental, até porque o mundo mudou, e quem ficar fora disso vai ficar fora de mercado também, porque a sociedade, principalmente dos países de primeiro mundo, estão cada vez mais exigentes em relação a isso. Então, primeiro, lamentar isso. Outra coisa que eu queria colocar, que a gente está precisando retornar o Estado de direito que está na Constituição, que fala que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Eu estou mais para dizer que todo poder emana das mineradoras e em seu nome será exercido. alguém alterou isso. Eu não sei se você já leram um livro chamado A Revolução dos Bichos, muito interessante, Jojoa, muito interessante, porque o cara vai mudando uma vírgula, uma coisa, e vai mudando o contexto. Hoje, realmente, eu diria que, em grande parte, as mineradoras não precisariam se dar ao luxo de ter empresas altamente pagas para fazer licenciamento. eu diria que esse licenciamento está muito facilitado. A Câmara tal minerária não tem nenhum projeto minerário que escape, ou seja, no sentido de negação. Todas elas são absolutamente aprovadas. Lamentar também, e aqui é um retrospecto ruim, e veja bem, eu peguei umas datas, o Parque do Rolamoça, gente, foi criado em 1994, antes da Lei 9433, antes da gente dizer que precisávamos fazer gestão de água. Fechos foi outro decreto estadual criado em 94, em que nem a efervescência da crise ambiental e da crise hídrica se postava com tal força e energia. Então, quando olhamos para trás, você vai falar, poxa, os governos antigos tinham uma visão preservacionista muito melhor. Por exemplo, eu fico pensando se a Copaz e os governos não tivessem criado a estação de Cercadinho, a estação de Mutuca, a estação de Fechos, o que seria hoje de Belo Horizonte? Isso estaria ocupado, absolutamente ocupado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, só para tomar uma data, existe um projeto de lei que a Ana Paula, sei que a Beatriz também defende, de ampliação de fechos de 2012. Estamos pedindo ampliação de fechos. Ela passou no primeiro turno, está engavetada em algum setor aqui, encasquetou aqui. Enfim, mas desde 2012, então, se você pensar que de 2012 para cá não fizemos nada, nada de bom. Agora, ampliar mineração, ir para a Serra da Moeda, ir para a Serra do Curral, destruir todo esse patrimônio que todo mundo já falou, que é uma reserva de biosfera, é um quadrilátero aquífero, disso ninguém tem dúvida. Outro dia, em uma audiência da Câmara, eu queria até pedir e solicitei que a SEMAD, que é uma secretaria de meio ambiente, nos desse um parecer da importância da Serra do Curral do ponto de vista ambiental. Quero saber nada, quero saber se aquilo ali é importante. Porque, se tiver importância, é importante que a gente saiba que a secretaria entende que ali existe biodiversidade, existe água, existe um ecossistema, que ela defenda o tombamento, coisa que em nenhum momento ela o fez. Não o fez. Então, aos guerreiros e guerreiras do Rola Moça, estamos nessa luta, porque já mais de sete anos nessa batalha, na época que isso passou no parque, nós, foi o Guaicoí junto com a Ecoaves entrou na justiça, ficamos sete anos batalhando na justiça contra essa intervenção descabida, que é a unidade de conservação permanente. Gente, eu fico pensando o seguinte, se a gente não conseguir salvar nem o que é já área preservada, nem daquilo que já é permanente, daquilo que é lei, eu fico pensando o que nós vamos ser capazes de salvar no final dessa história nossa aqui. Então, eu acho que a gente tem que fazer um outro tipo de diálogo, muito abertamente. Eu acho que a FIENG não pode ser a dona do mundo, ela não é Deus, a mineração não é Deus. todo esse patrimônio não é o patrimônio de uma geração, é um patrimônio que atravessa gerações e nós temos o dever de fazê-lo. Eu fico muito feliz e confortável de, na minha idade, passado por tudo que já passei, continuar defendendo a vida e vou fazer isso enquanto tiver forças e energia para fazê-lo e vou lutar para isso, porque não tem nada mais sagrado, mais belo, mais rico do que a vida. Se a sociedade não souber valorar esse bem maior, pena dessa sociedade, pena daqueles que não o fazem, porque ficarão na história, sim, mas como aqueles que destruíram, que te lapidaram, que, enfim, não souberam tratar a herança que nos foi dada. É isso e vamos juntos. Obrigado. Nós que agradecemos a presença e participação conosco, quero convidar agora o Guilherme Siqueira, que é advogado do movimento Rola Moça Resiste, para trazer também sua contribuição ao debate. Boa tarde a todos, boa tarde, nobre deputada. eu vou ser bem direto no assunto. O que acontece? O Parque Estadual da Serra do Rola Moça está dentro da APA-SU, da região metropolitana, como disse o Gilson Reis, inserido na Serra do Espinhaço. Existe a lei federal, lei federal 9.985 de 2000, que regulamenta o artigo 225 da Constituição Federal, onde determina em seu artigo sétimo. O objetivo básico das unidades de proteção integral é preservar a natureza. Isso está na lei, uma lei federal. Pois bem, o artigo segundo dessa mesma lei, em seu inciso sexto, vem relacionando o que vai ser uso indireto, que pode, que não pode ser, que poderia ser feito dentro dessa área, e que se define o que seria o uso indireto. Então, como o uso indireto da área de uma unidade de conservação, aí eu vou falar, até complementar, que o Gilson Reis mencionou, que estaria dentro da área de amortecimento do parque. Na verdade, o empreendimento minerário que está, ele vai utilizar a área do parque, apesar dele se situar fora da área, limite do parque, na zona de amortecimento, ele utilizará a área do parque, ou seja, vai usar uma área de uma unidade de conservação permanente, cuja lei 9.985 de 2000 regulamenta. Está na lei. Olha só. Então, o que a lei fala? O artigo segundo, o inciso nono, em abre aspas, aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição de recursos naturais, fecha as aspas, seria o uso indireto. Isso a lei permite, dentro da unidade de conservação. Já o uso direto, está no inciso décimo, abre aspas, aquele que envolve coleta e uso comercial ou não, então, não precisa ser só uso comercial, comercial ou não, dos recursos naturais, fecha aspas. Pois bem, o empreendedor pleiteou, esse está dentro do processo que ele entrou de licenciamento lá junto à CEMAD, isso aí o Estado sabe de cor, vão ser, no mínimo, 4.680 dias de atividade, 24 horas por dia, sete dias à semana. No mínimo, um caminhão carregado de material minerário, não vou entrar aqui na questão se está minerando, se é só rejeito, se é só descomissionamento, dentro da minha visão, isso não vem ao caso. Um caminhão a cada 10 minutos, 144 por dia, e no mínimo 673.920 caminhões carregados de minério, cruzando uma estrada dentro de uma unidade de conservação permanente. vamos voltar ao que a lei fala. Uso direto, aquele que envolve, coleta e uso comercial ou não dos recursos naturais. O que é rejeito de minério ou material minerário ou que interessa o nome que se dê? Ele vem de onde? Da natureza. Ele é o quê? Ele é um recurso. Ele não está ali à toa. Então, ele não foi criado pelo homem. está ali. É um recurso natural que está sendo deslocado de uma área utilizando uma área de uma unidade de conservação. O que a lei fala? Que isso não pode. Simples assim. Não pode. É só cumprir a lei. Só cumprir a lei. Qual é a dificuldade, governador Zema, do senhor cumprir a lei? Qual é o problema? Por que o senhor quer ser um criminoso que não cumprir a lei para mim é crime? Entendeu? Eu não entendo. Qual é o problema em cumprir a lei? E por que eu estou citando o nome direto do governador Romeu Zema? Isso tem nome, sobrenome e CPF. Por que eu cito o nome dele? Porque, pelo que a nobre deputada relatou aqui a nós, no início, na abertura dos trabalhos, existe um modo operandes desse setor industrial, o setor minerário. E, dentro desse modo de operação, há uma intimidade muito grande com o governo. Por quê? A senhora, como representante da Casa Legislativa, não teve acesso. A CEMAD está lá, de porta aberta, vai e entra na hora que quer. Por que a CEMAD entra? Porque existe um relacionamento de promiscuidade entre o governo de Minas e o dinheiro, o capital. Eu não estou aqui querendo afirmar nada, que eu acredito na honestidade e na seriedade do governador que foi eleito, porque eu tenho que acreditar no voto. A partir do momento que eu deixar de acreditar no voto, eu vou apoiar estados ditatoriais. Eu não apoio isso. Então, eu tenho que acreditar na boa fé do governador. Ou o governador está sendo enganado pelos seus auxiliares, quer direto ou indireto, ou tem alguma coisa de podre nisso tudo, que eu não sei o que é. E também não me cabe pontuar aqui. Então, além da lei federal, que trata especificamente da unidade de conservação, existe o Código Florestal, a Lei 20.922, de 2013, que no artigo 7º, inciso 1º, menciona, abre aspas, proteção integral à manutenção dos ecossistemas livre de alterações causadas por interferência humana. Livres de interferência humana. 673.920 caminhões de minério trafegando dentro de uma unidade de conservação permanente. não é interferência humana? É de quem? É divino? Foram os deuses que estão mandando os caminhões trafegarem dentro de uma unidade de conservação? Pelo amor de Deus, gente, me ajuda. Além disso tudo, nós temos uma área diretamente afetada. Dentro, o próprio empreendedor, os próprios documentos apresentados pela MGB, quer em processos judiciais que foram interpostos ao longo desse período todo, dessa discussão, quer dentro da própria CEMAD, esse documento fala que a área diretamente afetada do empreendimento é considerada prioritária para a conservação de recursos naturais, classificada como grau alto e muito alto pelo zoneamento ecológico e econômico de Minas Gerais. pelo Atlas da Biodiversidade de Minas é classificada como de importância biológica extrema. E mesmo com tudo isso, mesmo com a lei falando, o IEF fala não, não tem problema, pode entrar e pode circular pela área do parque. A CEMAD fala não, não tem problema, pode circular dentro da unidade de conservação 673 mil caminhões sem problema nenhum. Isso é no mínimo que pode ser que no final venha a circular muito mais do que isso. Então, isso assusta muito o cidadão comum. Isso causa uma perplexidade e causa uma indagação. O que está por trás disso tudo? Não é, governador? O que será que está por trás disso tudo? Porque não é possível que o senhor, tendo ciência disso tudo, o senhor tem uma assessoria jurídica que não é possível, tem que ter, a advocacia do Estado é muito competente, como que o senhor não é alertado aonde o senhor está se entrando? Entendeu? É um buraco monstruoso. E já que a intenção dessa audiência é a gente ter encaminhamentos, eu gostaria de fazer duas sugestões de encaminhamento de projetos de lei. Um deles, para reestruturar os conselhos de todas as unidades de conservação dentro do Estado de Minas Gerais e a Câmara Minerária. Como que seria essa estruturação? Primeiro ponto, paridade representativa em termos numéricos. O que acontece hoje? Esses conselhos, a paridade de representação é a maioria é governo, mais de 50%, mais uns 25% de entidades ligadas diretamente à própria atividade, no caso, a atividade minerária, e 25% é a área ambiental, sociedade civil, etc. Na Câmara Minerária, a situação é ainda pior. Por quê? A Câmara Minerária tem, era um conselho deliberativo, para quem não sabe, deliberativo, ele tem poder de decisão. O que o conselho fala, pode ou não pode, é acatado, obrigatoriamente, diferentemente dos conselhos das unidades de conservação, dos parques, que são conselhos apenas consultivos, a Câmara Minerária é deliberativa. Tem assento dentro da Câmara Minerária o representante do Sindiestra, do Sindicato da Indústria de Extração Minerária. Espera aí, vamos raciocinar. Você tem um conselho para fiscalizar uma atividade minerária, para conceder autorização ou não, e quem faz parte desse conselho é quem está pedindo a autorização. Isso não tem lógica. Isso é de uma estupidez sem tamanho. E ninguém faz nada. Entendeu? Esse conselho funciona há anos, há anos, há anos assim. É um absurdo uma coisa dessa. Então, primeira coisa, tinha de... Isso é através de lei, não tem outra forma, porque o conselho foi instituído de lei, o regramento legal. Então, é possível, sim, um projeto de lei onde você mude a composição da Câmara Minerária, onde proíba que sindicatos, órgãos representativos de classe ligados ao empreendedor participem. Isso não é cerceio de direito de defesa, isso não é cerceio de nada, gente. Não tem sentido um órgão de fiscalização e de liberação de atividade seja composta por quem está pleiteando essa liberação. Isso é lógico. Entendeu? Não tem sentido. E tem lá a FIENG, cadeira permanente, o sindicato da extração. Quer dizer, é sem sentido. É, obviamente, que se você pegar o histórico da Câmara Minerária, tudo é aprovado. Tudo ali é aprovado. Aquilo ali é só pró-forma, é um joguinho, é uma palhaçada com legalidade. Aí entra no que a nobre deputada falou, que está lá, a pessoa, como sou advogado do empreendedor, está aqui, está tudo legal, porque eles têm esse arcabouço legal para garantir, porque existem essas anomalias. É uma anomalia legal que pode ser corrigida. É só a gente ter consciência e divulgar isso aos quatro ventos, aos quatro cantos. tem que ser divulgado. Por quê? Porque se o governo de Minas, através do seu representante maior, que é o governador do Estado de Minas Gerais, não toma providências, porque ele poderia, porque ele poderia ter a iniciativa, inclusive como iniciativa legislativa do Executivo, ele poderia ter essa iniciativa, ele não toma. Por que ele não toma? Ou ele é mal assessorado ou ele tem interesse. Eu prefiro acreditar que ele é mal assessorado. Eu prefiro acreditar que é uma pessoa correta, honesta, que realmente não está querendo defender o capital, não está querendo ou levando dinheiro. Eu não acredito nisso. Quem falar nisso, eu vou até brigar, que isso é inconcebível nos dias atuais ter uma coisa dessa. Mas que tem algo esquisito, de muito estranho, na situação, tem. são esse tipo de coisa que dificulta a fiscalização do Poder Legislativo, dificulta a fiscalização do Poder Judiciário. E, no caso nosso de Minas Gerais, esse sim eu posso falar com certa propriedade, há uma obscuridade, há uma nuvem negra em cima do Tribunal de Justiça de Minas Gerais quando se trata de mineração. e essa nuvem negra ficou muito bem clara para mim quando os processos envolvendo o crime lá de Corco do Feijão, onde a Vale assassinou quase 300 pessoas, por que eu falo que é assassinato? Porque ela sabia, sabia que a lama ia correr em cima do refeitório e do escritório. Mesmo assim, ela não mudou o escritório e o refeitório de lugar. Teve mais de cinco, seis anos para fazer isso e nunca mudou. Então, é assassinato. Pois bem, o que acontece? Naquela época, o processo, que é o processo eletrônico, desapareceu do sistema PJE. Simplesmente desapareceu, justamente na época em que o governador de Minas, Romeu Zema, o presidente, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, o doutor Gilson, estavam em tratativas para fazer esse acordo de bilhões de reais da Vale. O processo desapareceu. Eu fiz uma representação no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e depois que eu fiz isso, abri um processo dentro do CNJ, pedindo a responsabilização do presidente do Tribunal de Justiça, porque isso é gravíssimo. Aí o processo foi reincluído dentro do sistema. Então, isso tudo me assusta. E por isso mesmo que teve essa questão de não ter o Ministério Público aqui hoje, que é lamentável. entendeu? Então, a luta fica o legislativo e o cidadão lutando contra um sistema que envolve executivo em suas várias esferas, judiciário em algumas esferas, que não são todas, e, infelizmente, ao que tudo indica, o Ministério Público também. O doutor Jarbas, presidente do Ministério Público, poderia ter mais atenção nesses casos casos de mineração, mais transparência e mais clareza para que a população não levante, não fique em dúvida ou não crie suspeito ou fantasias. Muito obrigado. Guilherme, nós que agradecemos, eu vou já encaminhar a sua sugestão, eu vou propor que nós realizemos uma audiência pública para debater essa revisão da composição do Conselho e da Câmara Minerária, de modo que, em audiência pública, de forma pública, todos que queiram tragam suas contribuições e, a partir dessa audiência, então, nós elaboramos o projeto de lei e vou fazer também uma outra questão que tem assuntos que são maiores do que um mandato ou de um gabinete. Então, o resultado dessa audiência pública que nós promovermos e, portanto, o projeto de lei que será elaborado, eu vou convidar outros parlamentares a serem autores do projeto de lei junto comigo, porque isso dá uma dimensão maior e necessária. Tem demandas e tem assuntos que eles necessariamente são muito maiores do que um mandato ou de que uma parlamentar. Então, eu vou dar esses dois encaminhamentos, vamos apresentar o requerimento, a gente pactua uma data, todo mundo participa conosco presencialmente, virtualmente, tragam as suas avaliações e, com o resultado dessa audiência, nós elaboramos a proposição, disponibilizamos aos colegas parlamentares que quiserem, junto comigo, serem autores desse projeto de lei e, portanto, damos aí um encaminhamento. Vou passar, na sequência, para a contribuição da Maria Amélia, que é diretora-geral do Instituto Estadual de Florestas. Maria Amélia, obrigada pela presença, com a palavra para as suas considerações. Boa tarde a todos, queria cumprimentar a deputada. Isso, pede isso. Está ótimo. Cumprimentar a deputada, em nome de quem cumprimento todos aqui da mesa. algumas considerações foram aqui postadas, e é importante, até pelo Gilson e o Marcos Vinicius, aí trouxe um pouco de clareza para mim, no sentido que a questão que vocês reportam aqui nessa audiência com relação à mineração na zona de amortecimento do Parque Rolamoça. Só queria saber qual é o empreendimento, porque o Gilson não mencionou o MGB. São três, o MGB, Santa Paulina e o Jangada. Você quer que o Gilson responda? Gilson, fala o microfone, que é importante... É só porque... É MGB, Santa Paulina e Jangada. Capão Xavier, são quatro. São quatro. Mas, especificamente, acho que até pela fala do próprio Marcos Vinicius, seria a MGB. É importante dizer que a MGB tem uma decisão judicial para descomissionamento da barragem. Há um relatório técnico dentro do processo periciado para descomissionamento. A nossa posição quanto ao IEF, a gente está analisando o processo, olha o pedido de descomissionamento para cumprimento da decisão judicial. A gente tem avaliado a melhor alternativa, porque a gente vai cumprir o que versa o plano de manejo e as regras internas da unidade de conservação, mas, de fato, a gente está por força de lei para o cumprimento de uma decisão judicial a qual a gente não pode se furtar, mas, sim, procurar todos os cuidados necessários para fazer da melhor forma possível. Então, de fato, a gente tem analisado a proposta, não concluímos ainda, os técnicos estão se debruçando, mas, de fato, há um pedido de descomissionamento do barramento, da barragem, em função de uma decisão judicial. Então, isso, assim, é uma das coisas que a gente queria colocar. Um segundo aspecto, Marcos e Vinícius, eu tenho que até discordar de você, que a gente não tem o que comemorar, mas o fato de a gente estar aqui discutindo temas tão sensíveis já é um fato de comemorar, está aberto ao diálogo, ao ouvir. Então, é para comemorar, sim. Fora isso, é importante a gente também frisar que a gente tem 94 unidades de conservação hoje no Estado de Minas Gerais. É 4% do território total. É claro que algumas têm conflitos e, diante, assim, é da forma com que foram criadas, a época que foram criadas, mudanças de regramento e a gente tem tentado com diálogo, com bom senso, enfrentar cada uma delas. Então, eu acho que isso também é um momento de comemorar, sim. Hoje, no dia que a gente... Quer dizer, o dia do meio ambiente foi ontem, mas hoje a gente está aqui conversando. Então, essa abertura de diálogo, eu acho que é superimportante. Enfim, com relação a Capão Xavier e Santa Paulina, Santa Paulina, o IEF não tem nenhum tipo de pedido de análise e manifestação acerca do processo. Então, assim, eu, de fato, vou pedir até o Breno, que é da minha diretoria técnica, porque, até então, a gente não teve nenhum tipo de manifestação com relação a eles. Então, eu vou passar a palavra para eles. Antes disso, me esclareça umas questões. Perfeito. Essa decisão judicial que você mencionou, ela é de quando? Eu não sei lhe informar se estabilizar. 2021. É porque eu não sei lhe informar. 2021. Dessa decisão judicial, vocês concordaram, estão contestando, vocês têm um posicionamento a respeito? Na verdade, a gente tem uma decisão que pediu para ser cumprida e a equipe técnica está fazendo análise técnica da viabilidade de como cumprir ou, se for o caso, não cumprir. Mas você tem uma decisão judicial que eu não posso me furtar do cumprimento. Sim. Mas a minha pergunta não é essa. Certo. Entendi o seu posicionamento. Existe hoje uma decisão judicial pelo descomissionamento. Exato. Essa decisão judicial, ela determina utilizar a área do parque? Não, ela não determina especificamente a utilização do parque. Não, é verdade, mas você tem que ver qual é a viabilidade de como se fazer isso. Sim, mas eu estou tentando compreender mesmo o processo, até para que, no âmbito da Assembleia, a gente veja os encaminhamentos. Então, tem uma decisão judicial que é de 2021. Essa decisão judicial, ela não determina que tenha que ser utilizada a área do parque. e qual é o posicionamento do Instituto em relação a essa decisão judicial? Vocês contestaram a época em que foi possível ser contestado? Vocês têm algum parecer sobre os impactos que essa decisão pode causar para além da discussão judicial e das questões que foram abordadas? Qual é o posicionamento do Instituto em relação a isso? Reforço o que eu estava falando. Nós não somos parte do processo judicial. Mas vocês não quiseram também se posicionar, se manifestar, apresentar nada... Eu vou passar só para a Ana, porque eu não acompanhei o processo judicial. Eu só tenho uma decisão para cumprimento do descomissionamento. E os técnicos estão fazendo todas as avaliações técnicas para ver como fazer esse descomissionamento. Ok. Mas uma última pergunta, então. Essa avaliação técnica que vocês estão fazendo, tem um prazo para que essa avaliação técnica seja concluída e nós possamos ter acesso à avaliação técnica de vocês? Assim que concluir, a gente vai disponibilizar para a casa de vocês. A gente espera aí que nos próximos 60, 90 dias. Mas eu não gostaria de dar um prazo hoje para vocês, mas eu dou esse retorno, com certeza, para essa casa. Mas eu acho que em 30, 60. Está bem. Tem mais alguma consideração? Não. Não. Desculpe. 60, 90 dias. 30... Eu tenho que viabilizar isso também internamente. Mas, assim, de fato, eu dou o retorno a essa casa. sem problema nenhum aos estágios de que está essa análise. Deixa eu passar. Ok? Agora, com relação ao processo, acho que a Ana tem algumas considerações a pontuar, porque ela acompanhou o processo. Então, da sua parte, está ok? Para mim? Ok. Está bem. Antes disso, vamos ouvir o Breno Esteves, que é diretor da Unidade de Conservação. E aí, na sequência, a gente vai ouvir a subsecretária. Vem? Vem. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputada. Mais um pouquinho. Faz assim, com o microfone, para a gente te ouvir melhor. Boa tarde. Boa tarde a todos, deputada. Como foi informado, existe essa ação judicial e houve manifestação formal por parte da Fundação Estadual do Meio Ambiente nos autos da ação judicial. A Advocacia Geral do Estado peticiona, nesses casos, através da Advocacia Geral, ou o Estado se pronuncia. Então, houve, sim, uma manifestação onde foram apontadas várias opiniões técnicas já preliminares quando recebemos a comunicação dessa decisão. E essa decisão ordenava que fosse feito o descomissionamento, porque havia um parecer da própria Agência Nacional de Mineração que indicava o risco da permanência da estrutura da barragem e da forma como estava. Então, naquela época, o Poder Judiciário tomou a decisão por conceder essa decisão liminar que autorizou a promover esse descomissionamento e determinou a sua realização. Posteriormente, quando ocorreu, através dos próprios relatórios de estabilidade de barragem que são apresentados à Fundação Estadual do Meio Ambiente, houve uma auditoria técnica independente que foi realizada lá e que identificou que a barragem já tinha retornado a um nível de estabilidade, o juiz solicitou, revogou a sua decisão que era em caráter liminar e, com isso, houve a suspensão da atividade de descomissionamento que tinha sido autorizado pelo Poder Judiciário. Então, essas foram as providências que tinham sido tomadas naquela época quando surgiu essa primeira determinação judicial para a empresa para poder promover essa ação. a empresa cumpriu e, para o cumprimento, é que havia essa discussão de como seria feito da melhor forma o cumprimento dessa ordem, uma vez que a empresa estava com a ordem judicial para fazer o risco que ela havia levado ao Judiciário e, em seguida, ela obteve essa decisão cautelar do Judiciário. Então, nesse momento, nós estamos em que momento? você fez todo esse histórico, qual é o próximo passo? A empresa, a MGB, ela está em processo de licenciamento para o descomissionamento, que foi o pedido que está sujeito ao Conselho do Parque para que seja analisado. É o que está sendo em discussão hoje? Não. 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 Hoje não está na pauta. Não. Tem uma previsão de quando será colocado? Olha, pelas informações que nós obtevemos, estão ainda sendo feitos os estudos internos, acreditamos que 30 dias deve ser um prazo para poder concluir esses estudos para, posteriormente, ser feito o agendamento da reunião do Conselho. Então, vamos, deixa eu só tentar compreender. A Maria Amélia me falou que 60, 90 dias para esses estudos técnicos. Não são os mesmos que você está dizendo. Não. É porque são duas coisas. Uma coisa é o trabalho de descomissionamento, juntação judicial que foi proposta e que foram realizadas as ações pela empresa para o descomissionamento. A outra coisa é o pedido que chegou da autorização para o licenciamento para que a empresa possa realizar as ações. Porque, como não teve mais a decisão judicial que justificava a operação da empresa, agora a empresa está seguindo o rito do licenciamento. E aí, dentre as etapas do licenciamento, uma delas é esse pedido de autorização pelo fato de estar na zona de amortecimento da unidade. Sim, Marcos. Uma pergunta só. Por favor. Uma segunda, Breno. Porque é o seguinte, no processo, se chegou ao ponto em que exatamente o que caiu e interrompeu a atividade lá, foi que a própria agência entendeu que ela estava estável. Ou seja, não haveria mais necessidade de intervenção. Emergencial. Sim. Estou dizendo. Então, assim, caiu o estado emergencial, caiu a questão da instabilidade. Entendeu? Então, essa que é a questão central que a gente tem colocado, é exatamente isso, que a estrutura, ela não oferece risco. Poliano, aí entra uma questão que precisa de uma avaliação mais detalhada, que é o que está em estudo dentro do sistema de meio ambiente também. Porque o próprio parecer da NMA, à época, ele indicava que, para a segurança da própria estrada e da própria estrutura que estava lá, era necessário promover o descomissionamento da barragem. O que foi realizado, à época, foi uma intervenção emergencial por conta da ausência de estabilidade assegurada em descumprimento à legislação mineira. Então, quando se identificou que não havia possibilidade de emitir o laudo de segurança da barragem, a empresa buscou o judiciário, obteve a autorização emergencial, foi, realizou as ações e, ao se obter a estabilidade ali naquele momento, ela deixou de ter a autorização do judiciário para continuar minerando. Desculpe, o trabalho dela de descomissionamento. Agora, para que ela volte a operar e para que ela possa realizar o próprio descomissionamento, é necessário que ela promova o licenciamento. E aí entra uma nova etapa de trabalho. Vamos finalizar aqui com a Ana Carolina, Mota, as considerações que ela queira. Nós ainda temos mais dois convidados e aí a gente vai abrir também para os participantes que estão aqui conosco, que também são nossos convidados e convidadas. Ana Carolina, subsecretária de regularização ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável que representando a secretária, Marília Carvalho. Bem-vinda, Ana Carolina, com a palavra para trazer suas considerações. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, demais membros da mesa. É um prazer novamente estar nesta casa que abre e franqueia o diálogo que é realmente a posição do Estado sempre ouvir e trazer os esclarecimentos. então não nos furtamos de forma alguma a estar nesse momento aqui com vocês e também posteriormente caso hajam encaminhamentos a serem feitos. É importante destacar que o Estado de Minas Gerais tem preservado e buscado preservar o desenvolvimento sustentável, como bem dito pela diretora-geral de EF, Maria Amélia, inclusive participando do Plano Integrado do Desenvolvimento Mineiro, trazendo maior qualidade e benefícios para a água, corpos hídricos e também para a cobertura vegetal no Estado. E nesse Japazão a gente tem trabalhado muito com licenciamento que nós chamamos de licenciamento verde. Então, nos últimos dois anos nós tivemos mais de 219 processos de energia limpa e se representa mais de 206 kilowatts. Nós tivemos mais de 306 processos de saneamento, que é um dos motos relevantes para as questões de meio ambiente, saúde e desenvolvimento do Estado. E também tivemos processos de infraestrutura e agropecuária, que somam mais de 2.500 processos, significando dizer que o Estado caminha para o desenvolvimento sustentável. E por que eu repito em desenvolvimento sustentável? Porque não se pode fazer uma análise fria daquilo que é licenciado sem avaliar que existe técnica e legalidade em cada um dos processos com a análise de viabilidade ambiental deles. E essas análises de viabilidade podem deferir ou indeferir no processo de licenciamento. Essa é a base dos processos. Alguns são decididos em câmaras técnicas, como bem dito, outros são decididos pela autoridade administrativa competente. Com relação às decisões de câmara técnica, não posso me furtar, só fazer um pequeno comentário, que a composição da câmara foi estabelecida em 2016. Em 2020, o Estado abriu mais uma cadeira de representação de entidades de ONGs, e com isso passaram a haver duas entidades ao invés de uma só. E é óbvio que cada vez mais nós buscamos trazer maior representação, maior oitiva da população e maior transparência. E essa transparência também é trazida dentro dos processos de licenciamento, que hoje são disponíveis no meio eletrônico, nas informações que são prestadas, em cada participação das nossas equipes, em audiências públicas, reuniões, tratos. Nós temos reuniões permanentes com a NGs buscando essa aproximação. E falando especificamente sobre o caso da MGB, tanto Maria Amélia quanto o Breno trouxeram praticamente todas as informações relacionadas ao processo. De fato, havia uma questão com relação à segurança da estrutura. Eu não sei se alguém já teve oportunidade de ir, mas é um ambiente que hoje ele tem minério carreado e com risco de carreamento para o parque, inclusive com a existência de fraturas dentro das composições de camada da lavra. e, nesse momento, ele está estável, não tem nenhum risco, mas aconteceu no passado de ser colocado em risco pela ANM e isso foi avaliado pela FEAM e, por isso, a FEAM se manifestou e foi parte do processo. Hoje, existe um processo de licenciamento normal, no curso normal dele. É um processo que é de uma empreendedora que adquiriu a empresa de um outro empreendedor. Então, é uma mineração que já existe há muitos anos. não é de agora, ela não é recente, ela é bastante antiga e, com isso, todo um processo tem que ser renovado especificamente com relação à MGB. Não posso deixar de me furtar de falar sobre a Empabra, que foi trazida, é um ponto relevante. O primeiro licenciamento dela e o segundo, eles foram feitos pelo município de Belo Horizonte, ele podia fazer à época o licenciamento e foi embargado pelo Estado e, obviamente, pelas questões que todos conhecem, realmente foi uma mineração predatória, infelizmente, nesse período da Prefeitura e fechamos o empreendimento. Foi apresentado um PRAD, um plano de recuperação de área degradada, esse plano não foi cumprido, ela foi embargada, foi multada. O que existe hoje é a manifestação da empresa de não mais explorar, não vai haver explotação do minério, isso declarado. Um novo plano em análise para aprovação e, se aprovado, ele vai ser recomposto, vai ser, a princípio, ser feito um parque, isso se mantivesse nenhuma alteração. A área vai ser toda recomposta, é uma área bastante grave, são mais de 70 metros de cava, aproximadamente, então, vai ter um processo um pouco mais demorado de recomposição, mas isso é parte de engenharia e é um processo normal de recomposição de área e fazer, então, o fechamento de mina efetivamente, então, sem mais nenhuma explotação nessa área, é importante destacar. Acredito que eu tenha falado os principais pontos, mas eu permaneço à disposição, senhora presidente. Vou passar agora as considerações do Júlio Grilo, que é representante do Fórum Permanente São Francisco e também ex-superintendente do IBAMA em Minas Gerais, agradecendo sua presença mais uma vez e te passando a palavra para as suas considerações. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo convite novamente e cumprimentar todos os participantes presentes e quem estiver assistindo pela internet. eu, antes de falar o que eu ia falar, vou entrar em dois assuntos que foram abordados aqui que eu acho importantes. O primeiro que é essa questão do Conselho, que ela já era ruim desde quando foi criada em 94. Quando me apresentaram na SEMAD, em 94, o projeto de formação dos Conselhos, a minha primeira expressão por Alisson Coutinho, que era do IBAMA e que naquela época estava emprestado para a SEMAD, foi o seguinte, esses conselhos não vão funcionar nunca porque vocês estão colocando quem financia as campanhas eleitorais com quem recebe os financiamentos contra a sociedade e o meio ambiente. Sociedade e o meio ambiente estão em minoria e nós nunca ganharemos nada. Muito bem. Dando prosseguimento a isso, o Fórum Permanente de São Francisco apresentou um pedido ao Ministério Público para que o Ministério Público fizesse alguma investigação sobre os Conselhos. E o Ministério Público soltou, no dia 3 de dezembro de 2020, uma ação civil pública dizendo o que eu penso a respeito dos Conselhos. Então, foi uma pena não ter trazido o material aqui para poder pinçar uma ou outra frase que o Ministério Público diz o seguinte, basicamente, não com essas palavras, talvez, mas que aquilo ali hoje é só, exclusivamente, um teatro em que a sociedade e o meio ambiente nunca vão ganhar e que estão ali apenas para referendar o que já foi deliberado anteriormente. Isso está na ação civil pública? Quer dizer, não é... Por isso eu não serei processado. Eu talvez seja processado pelo próximo item. O próximo item é sobre a FIENG. Eu venho falando há muitos anos nos Conselhos o tanto que a FIENG foi ficando retrógrada, porque ela veio piorando ao longo do tempo. E, por dizer que ela estava ficando retrógrada, o presidente da FIENG, numa reunião plenária do COPAN, tentou me intimidar dizendo que iria me processar. Mas já processou o Apolo, o ICMBio, e agora o próprio Stefan Sallège. Stefan Sallège soltou um artigo muito bom sobre, vamos dizer assim, degradação da FIENG. Essa palavra não é usada lá, mas, na verdade, é isso que ele mostra. E o que acontece? O presidente da FIENG vai processá-lo. Nós tivemos a oportunidade de conversar com ele e depois ele nos deu esse retorno. Quer dizer, eu disse claramente que a FIENG ali estava sendo retrógrada. Naturalmente, isso inclui o presidente da FIENG. Mas hoje eu acho que ele, além de retrógrado, ele é truculento. É uma pessoa avessa ao diálogo. Muito bem. Agora, falando sobre o Parque Estadual do Rolamoça. Ali, claramente, a ameaça é a diminuição. Existe essa decisão do desembargador federal autorizando, mas persistem os questionamentos por parte da sociedade sobre a licença dada para essa atividade. Uma pena que essa reunião aqui esteja ocorrendo no mesmo horário da reunião do Conselho do Parque, porque eu também gostaria de estar na reunião do Conselho do Parque, porque eu tenho abordado essa questão do ponto de vista de técnica de engenharia e que eu gostaria de, novamente, no Parque do Rolamoça, falar sobre os aspectos de engenharia dessa licença que eles estão tendo. Porque eu já falei diversas vezes e os aspectos que eu apresento não têm sido escutados e considerados pela própria SEMAD. Isso é importante dizer. O que eu vou dizer aqui, eu já disse por duas vezes e a SEMAD não leva em consideração. Então, vamos falar sobre aspectos técnicos. O argumento de possível rompimento A MGB ela utiliza o argumento de um possível rompimento da barragem para poder justificar uma mineração que, em termos quantitativos, é um absurdo. Uma coisa não justificaria a outra. Mas eu acho muito interessante. Eu perdi completamente a confiança em laudo apresentado por mineradora. porque o negócio funciona claramente da seguinte maneira. Uma mineradora quer um laudo ou quer um EIA-RIMA, contrata uma empresa no mercado, se a empresa apresenta para ela um laudo ou um EIA, que seria contrário aos interesses dela, ela encosta e vai até achar uma que se proponha a receber para poder dar aquele atestado. Isso aí está comprovado, caso da Tubi Surd, e, por exemplo, para que as 40 barragens que depois apareceram com grau de risco e que estavam ótimas, também demonstram isso. É uma pena que, no Brasil, nós já investigamos uma Petrobras, já investigamos as construtoras, já investigamos tudo, mas a mineração ninguém investiga. As relações, como é que a mineração chegou no ponto que chegou, hoje ninguém investiga. Então, vamos lá, vamos falar sobre técnica de engenharia. Eu gostaria, então, que o pessoal da CEMAD me escutasse, para que depois não possa dizer assim. Oh, não sabia. Sabia, sim. Vamos lá. Primeira coisa. Eles, eu vou tentar mostrar aqui a imagem. Eles argumentam que existe um, existem taludes negativos, tá, na obra. e que, então, para que esse talude não caia, eles pretendem cortar aqui e arrancar essa parte, minerar aquele restante. Quer dizer, uma forma de fazer uma mineração longa. Sim. É porque, está claro, eu não tinha, não pensei que eu ia precisar fazer isso. Muito bem. Mas, o que acontece? Se você vai retirar rejeito da barragem, esse rejeito pode ser colocado na parte de baixo do talude negativo de forma a escorar o talude negativo. Você coloca o rejeito seco, vai compactando e, com isso aqui, você recupera. Traduzindo, não existe necessidade de sair com nenhum minério passando por estrada do parque. Zero. Acho, inclusive, que nós, antes de darmos qualquer passo, precisaríamos de um laudo de uma empresa independente que chegasse lá e verificasse para a gente o seguinte, essa barragem necessita mesmo ser descomissionada? Se ela necessita ser descomissionada, qual é a técnica menos agressiva ao meio ambiente? Isso também, hoje nós ficamos assim, sempre aceitando laudos que vêm das mineradoras. Nós precisávamos de laudos independentes. uma das grandes falhas da Semade hoje em dia é confiar integralmente nos laudos que vêm das mineradoras sem que normalmente não abordam as soluções como deveriam ser abordadas. Então, muito bem, eu acho até que pode ser que a barragem não tenha necessidade de ser descomissionada. Ou então, o que eles falam é o seguinte, olha, se você tirar aqui um terço da altura dela dos minérios, você não precisa fazer mais nada. está bom? Mas isso não existe, não foi estudado. Agora, se por acaso tiver que descaracterizar a barragem, completamente retirar 100% o rejeito. O rejeito pode ser utilizado para escorar os taludes negativos e para criar patamares e jogos de relevo de forma a reintegrar aquela, não só a cava, mas toda a área de mineração ao parque. não tem necessidade de se utilizar a caminhão para escoar o minério ali dentro. Essa necessidade não existe. O problema é que ela não está sendo estudada com esse objetivo. Se estudam as coisas para atender às necessidades do poder econômico. As necessidades ou os desejos de uma FIENG, os desejos de uma mineradora. Então, aquele negócio, eu concordo em parte quando a Semade diz o seguinte, está protegido por lei. A lei é assim. Mas o que tem ocorrido com a Semade hoje? Em todos os momentos em que a lei te dá alguma dubiedade, por que essa dubiedade só é verificada pelo lado da mineradora? Vamos dar dois exemplos aqui? Por que é que não teve a anuência da Prefeitura de Belo Horizonte para a Serra do Corral? Se a Semade tivesse o interesse em proteger a Serra do Corral, ela exigiria essa anuência? Por que a Semade pulou por cima da necessidade de entrega da anuência do IBAMA? Atropelou o IBAMA? É porque, naturalmente, ela sabia que o IBAMA poderia dar alguma coisa que fosse contrária e a Semade iria autorizar. Então, aquela história, tem realmente o que disse a Marília naquela entrevista última dela e o que dizem vocês em todas as reuniões. Não, isso aqui está completamente coberto por lei. E deve estar. A nossa lei hoje de licenciamento ambiental, ela é completamente anacrônica. Ela está fora do tempo dela. Se ela foi boa, ela foi boa para o século XX. Hoje ela é péssima. Hoje ela não protege e nós não conseguiremos com essa legislação ambiental e com os conselhos que temos, nós não vamos conseguir preservar parques, não vamos preservar corredores ecológicos, não vamos preservar, vamos dizer, os nossos recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, não vamos preservar nada. E a sociedade tem feito papel de boba nessa história. Nós temos discutido entre as ONGs esse negócio, se nós vamos nos afastar desses conselhos para poder acusar o teatro que ele tem sido, ou se não. Mas o pessoal sempre entra com um argumento que é muito forte, que é o seguinte, olha, se nós tirarmos as ONGs sérias dali de dentro, a mineração e o Estado vão criar ONGs ou vão aceitar ONGs para fazer a defesa da mineração. Então, por isso é que as ONGs sérias ainda não se afastaram desses conselhos. Mas nós estamos assim, gente, que época triste que nós estamos vivendo. Putz, grila, que época horrorosa. Eu nunca pensei que a gente fosse passar pela época que nós estamos passando. A política federal é horrorosa. A política estadual é o seguinte, a sustentabilidade é analisada só pelo ângulo da economia do, como é que chama, do empresário. Os aspectos da economia pública, da sociedade civil, na preservação dos seus bens materiais e imateriais e do meio ambiente, que deveriam ser analisados no curto, no médio, no longo prazo, isso é analisado como se fosse uma pequena parte de uma fotografia no presente. Não se olha a consequência futura do que estamos fazendo. E não se respeita mais parque, quer dizer, não é só o rola moça, calçada também, eles estão querendo descaracterizar, é serra do curral. Gente, está uma tristeza. E aí eu vejo o seguinte, que esse negócio veio degradando, onde eu concordo com o Poliano, quando ele diz o seguinte, nós já tivemos uma área de meio ambiente lá atrás, que era muito dedicada à preservação ambiental. Sim, eu fui testemunha disso. Eu tinha até discordâncias. Por exemplo, eu discordei desde o início das questões de conselho. Tive a oportunidade de discutir isso na época que foi criado o conselho da APA Sul e depois eu conversei com o próprio Zé Carlos numa reunião quando ele era secretário. Falei, pô, Zé Carlos, isso aqui não... Não, mas isso aqui a gente vai... O Zé Carlos tinha muita boa vontade. Hoje, poxa, a SEMAD nossa está ali assim praticamente subordinada aos interesses de FIENG Mineração. Ela não luta contra. Eu não vejo a SEMAD lutando pela preservação ambiental do Estado de Minas. E olha, eu acho que, por exemplo, eu li aquela entrevista da Marília. A entrevista da Marília é perfeita. Não tem o que dizer contra. Mas acontece aqui, vamos dizer assim, em caso de dúvida, vote no empreendedor. É assim que está a nossa situação. E esse papel dos conselhos, conforme disse aqui também o Guilherme, é um papel absolutamente lamentável. A sociedade não pode continuar a fazer o papel que está fazendo nos conselhos. Ela está ali... Por exemplo, o Parque do Rolamoça. Eu participei de reuniões do Parque do Rolamoça e de votação. A votação foi contra. Mas o Estado deixou depois. Quer dizer, pô, o que é isso? A voz da sociedade não tem sido escutada em momento algum. A questão de preservação dos nossos recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, não tem sido levada em consideração. A fragmentação que hoje é aceita pela SEMAD dos projetos, nos impede de entender quais são os impactos cumulativos e sinérgicos de um empreendimento sobre os recursos hídricos, sobre corredores ecológicos, sobre tudo. Bom, era isso que eu queria dizer. Obrigado. Nós que agradecemos, Júlio, pela presença e participação e pela discussão. Quero convidar o Henrique Lazzarotti, que é integrante do movimento Serra Sempre Viva, para trazer também sua contribuição ao debate. Boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, agradecer ao convite da deputada Beatriz Serqueira dessa comissão. É um espaço para nós sempre importante para estar denunciando aquilo que a gente no nosso cotidiano a gente vem sofrendo. Eu gosto dessa caracterização que foi feita aqui sobre esse último período. Nós estamos vivendo um ataque, viu, deputada Beatriz? Esses territórios estão sendo atacados de uma forma avassaladora. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu venho de Ibirité e acho que aqui na mesa não tem nenhum outro representante ali da nossa região. Estou vendo aqui o Pedro, lá do Barreiro, da região do Mineirão, Vila Águia Dourada, Vila Primavera, ex-guardião do Parque do Rola Moça. Então, coube a mim aqui falar um pouco sobre a situação na região do Barreiro, Ibirité, Sarzedo, Mário Campos. E eu queria começar dizendo assim, da área do Parque do Rola Moça, Ibirité, tem uma área importante, acho que, se não me engano, 25% da área do parque está no município de Ibirité. Porém, deputada, somente 4% da área de amortecimento do parque está no nosso município. A mesma coisa acontece com Belo Horizonte, que tem 30 e poucos por cento da área do parque, mas só 4% da área de amortecimento. Ou seja, essa vertente do Parque do Rola Moça, do nosso lado aqui, ela é extremamente vulnerável. está extremamente vulnerável. E aí nos aflige, nos preocupa muito propostas como o projeto do Rodoanel passando ali naquela região. A gente sabe que muitas vezes faça a discussão do projeto original, perfurando assim. Aqui a gente está na escolha entre o péssimo e muito ruim. Não tem uma escolha menos ruim aqui. É falsa essa discussão. Mas eu queria ressaltar isso. a nossa área, a nossa região é uma região muito desprestigiada nesse sentido. Precisaria, entrando aqui na seara do que o colega colocou, o doutor Guilherme, é preciso repensar um novo... Colocar o Parque do Rola Moça e os outros parques, como lembrava aqui o Júlio Grilo, pessoa muito ilustre aqui na defesa do meio ambiente no nosso estado. Nós temos que colocar, elevar os níveis de proteção. Não podemos estar satisfeitos com o que nós temos hoje. é preciso ampliar e qualificar essas proteções que nós já temos hoje. Então, eu queria dizer que sou um membro do Movimento Serra Sempre Viva, que tem enfrentado essas questões socioambientais na nossa região, que eu mencionei, Birité, Sarzea, do Mário Campos, principalmente, Barreiro. dizer que eu falo aqui no meu nome, mas também representando os anseios de muita gente lá da nossa região que está sofrendo muito com esse processo, principalmente, em primeiro momento, os moradores das áreas rurais, mas como a gente está acompanhando a discussão aqui, felizmente, dando o que tem dado bastante espaço à mídia, à mídia tradicional, na discussão da Serra do Curral, também a população da cidade sofre com esse processo. Não se enganem achando que é um problema ali do produtor rural, não. A questão hídrica que foi colocada aqui pelo Polinhano, pelo Júlio Grilli, por outros, ela atinge também a todos nós que vivemos nas cidades, todos aqueles que vivem nas cidades. E aí eu queria falar brevemente sobre o que a gente tem ali na nossa região, a representante aqui do IEF falava que Santa Paulina, eu queria dizer que Santa Paulina é um empreendimento que existe desde 1941. Ela não chamava dessa forma naquela época, começou ali como uma atividade manual e tal, mas já nos anos, na virada dos anos 60 para os anos 70, isso eu não estou tirando da minha cabeça, isso aí está em documentos da própria Supran. dos anos 70 ao final dos anos 90 já começa como atividade mecanizada. Então, se a gente for fazer a somatória, eu fiz aqui, mas estava anotando aqui, são quase 40 anos de atividade mecanizada, num período em que não existia esse arcabouço jurídico, por maior crítica que a gente possa ter, que é, francamente, é decepcionante o que nos proporciona, mas não existia. e aí eu via a representante do Estado falando sobre a questão da mina como é que é? Pau Branco? Como é que é? Empabra, que foi fechada. Eu pergunto por que, no caso da Santa Paulina, essa situação ainda não chegou para o Estado. Porque, veja bem, nós estamos falando de décadas de exploração naquela região, uma região extremamente sensível do ponto de vista hídrico, nós estamos dentro da área de proteção especial do manancial de Itabuões, e eu queria deixar registrado aqui, quem ainda não conhece, que conheça, os mananciais, acho que no Rola Moça são seis ou sete que são dotados dessa característica de área de proteção especial, o Itabuões produz 450 litros de água por segundo. Então, e é colocado nos documentos da Copasa como uma água mais barata e mais limpa que a Copasa tem, na nossa região pelo menos. Então, uma área dessa tem que ser preservada a todo custo, porque se acontecer, Deus nos livre, mas se acontecer, deputada Beatriz e aqueles que estão nos seguindo pela televisão e pela internet, uma destruição como aconteceu no Córrego do Feijão novamente, com as tantas barragens que tem no sistema do Paraupeba, da Velhas, nós vamos precisar em situação emergencial desses mananciais. E eles estão sendo tratados com descaso total. O Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Meio Ambiente, ela não reconhece as áreas de proteção especial dos mananciais como unidades de conservação, elas não precisam ter conselho, elas não precisam ter gerência, elas não precisam ter... Estão lá abandonadas. Então, nós nos perguntamos quando é promulgada uma nova Constituição, e eu queria falar sobre isso no caso da Santa Paulina, quando é promulgada uma Constituição, como foi o nosso caso em 1988, os anos vão se passando e vão se discutindo e vão se sedimentando as discussões se tal lei foi... contrasta com a Constituição, se tal lei é harmônica com a Constituição, se foi recepcionada ou não e tal. O processo da Santa Paulina, nasce antes desses regramentos dos licenciamentos ambientais, e eu pergunto por que que não foi recepcionada, entre aspas, recepcionada, a questão do plano do fechamento dessa mina, que, dentre outras coisas, além dessas décadas de exploração que eu já falei, que ficou abandonada por muitos anos, sem nenhum tipo de cuidado, e o próprio Estado reconhece isso nos seus documentos, a mina estava abandonada e tal. Então, com essa característica, com essa gravidade, é que eu pergunto se, no caso da Santa Paulina, essa mineração não poderia se encaminhar para a situação de... A Santa Paulina, hoje, não tem licença. Ela não consegue demonstrar a viabilidade ambiental dela. Por mais viciado que estejam esses mecanismos, como estamos discutindo aqui, a Santa Paulina não consegue passar nem por esse crivo. Está certo? E aí eu queria colocar uma outra questão, dizer o seguinte, a Santa Paulina, no ano passado, ela sofreu uma ação da Polícia Civil, deputada, porque estava minerando clandestinamente, cometendo crime, não só ambiental, mas contra a União. E não acontece nada. Amanhã ela vai apresentar outro pedido de licenciamento, a coisa vai andando. O Ministério Público teve que agir em Birité para recomendar ao município que não licenciasse uma estrada à sua volta também construída de forma clandestina para poder escoar o minério. E minério clandestino, quero ressaltar isso aqui. Então, a pergunta que eu coloco para os nobres colegas, para a deputada, é por que a gente não constrói a ideia dessa... A mineração Santa Paulina tem que acabar. Aquela área precisa ser de uma vez por todas recuperada. E esse manancial, pelo menos esse e esses da Serra do Rolamoça, a gente tem que garantir que eles sejam salvos. E a gente está chegando em uma situação em que a gente está ficando sem paciência. A gente fala, a gente protesta, a gente reclama, e parece que a gente está falando para as paredes. As instituições não nos ouvem, não nos ouvem, e a paciência está se esgotando. Eu queria dizer que, seja a Rodoanel, seja a Santa Paulina, seja lá o que for, as pessoas do nosso território estão ficando indignadas com isso. E a gente vai resistir com as armas que a gente tiver à nossa disposição. E eu queria falar isso para os membros do Estado, porque, com todo respeito, eu tenho pelos servidores públicos, mas a missão institucional que foi inserida dentro da SEMAD não é uma missão de proteção do meio ambiente. vamos desculpar, é uma missão de extermínio da vida. É um projeto de genocídio das populações. Então, isso tem que mudar. Vocês, em primeiro lugar, vocês têm que ter essa consciência, sabe, na honradez que vocês têm no trabalho de vocês, digno, mas vocês não podem se submeter mais a esse tipo de ideologia criminosa que está sendo colocada hoje pela mineração, há algumas décadas, pela mineração aqui no nosso país. Eu queria citar um aspecto sobre o que falava o Júlio Grilo, essa questão da fragmentação. Eu olhei aqui pelo Google Earth, da mina Casa Branca, MGB, até ali as margens do Paura Alpeba, a mina Esperança, da Ferros, ali, vale agora, acho que são 16 quilômetros, ou coisa assim. Olha quantas minas a gente tem aí, deputada? Mineração, é mina Casa Branca, MGB, mineração Santa Paulina, mina da Boa Esperança, mineração, a mina da Jangada, vale, mina do Córrego do Feijão, vale, mineração Itaminas, em Sarzedo, mineral do Brasil, em Mário Campos, Brumadinho, agora, projeto para entrar agora, está na portinha aí para querer entrar agora e se insediar lá no território. LARF, no Pico dos Três Irmãos, vai fazer a dobradinha com o Córrego do Feijão para destruir de vez aquela serra, está querendo fazer isso. MIG, que é uma mineração, nem sabemos o que é isso aqui, negócio de grafite, não sei o que e tal. BEMISA, a mineração já próxima ali na região do Funil, já próxima ali do Paraupeba, do banqueiro Daniel Dantas, aquele famoso banqueiro, comete bastante atos aí, duvidoso. Então, tem uma série, tem mina, tem a Ferros, etc. São uma série, e aí, essa pergunta que ele faz, ele é um experiente estudioso da matéria, por que essas minas são consideradas cada uma uma por si? Essa aqui, aquela outra, e elas não são consideradas como um todo. Porque, quando a gente vê o cenário, você não consegue nem distinguir o que é uma coisa e o que é outra. A coisa é só. é um sistema só aquilo ali, é um complexo só. Todas elas aqui, elas circulam internamente, é tudo uma coisa só, um território, a parte dentro da soberania nacional são esses territórios das minerações. A gente não tem acesso a nada, os poderes públicos municipais também, na fraqueza deles, muitos que se colocam nessa posição voluntariamente, também não sabem de nada. Outro dia, conversando com o secretário de fazenda da nossa região, me disse assim, olha, eu não sei quanto é que é carrega de minério aqui, a gente acredita no que eles falam. Sai aqui uma nota, aquilo vai para a secretaria estadual, vem para nós, e é assim. Então, o descontrole total e absoluto que a gente está vivendo. Isso tem que mudar. Então, nós estamos dando o nosso recado aqui. Não é possível que as instituições continuem nos ignorando. Vamos esperar o próximo crime, como o do Córrego do Feijão e o de Mariana? Vai precisar de mais um? Estão querendo agora fazer lá em Casa Branca? Qual é a de vocês? A gente precisa entender isso. E aí, para falar sobre a questão da Itaminas, eu queria usar esse... A Itaminas está dentro da área de amortecimento do parque. Eu queria lembrar, e isso é... Comemorando o Dia Internacional do Meio Ambiente, a gente saber que a gente tem muitos meio ambientes e cada uma das populações sofre com esses impactos de forma diferente. Discutindo dentro de uma instituição de justiça, quando a barragem da Itaminas foi interditada, nós tivemos que ouvir a seguinte frase de um representante oficial de uma instituição de justiça, que eu não vou citar aqui, mas eu tenho várias testemunhas. Falou isso aí na frente de mais de dez pessoas. que a situação de Sarzedo, da Itaminas, não seria tratada como prioridade e que se estava dando naquele momento a outras barragens, porque a nossa comunidade era uma comunidade composta por pessoas pobres, as populações do bairro Brasília. Então, que nós não tínhamos força, que esse povo não tinha força para se fazer impor e que, por isso, ela não era prioridade e que ela era muito mais grave do que outras que estavam sendo tratadas com o máximo de cautela e cuidado. Então, eu queria falar do racismo ambiental, porque nós temos que começar a cuidar disso com maior atenção. As populações mais pobres e mais excluídas são as que mais sofrem sempre. Então, nós não podemos, e aí eu faço uma fala aqui para concluir, para aqueles companheiros e companheiros ativistas também da área do meio ambiente, nós não podemos a pretexto de salvar aquilo que nós consideramos prioridade, lançar no abismo, na fogueira, aqueles outros que não têm tanta força para se defender. E nós vemos isso acontecendo, infelizmente. Então, eu queria fazer aqui, acho que nós precisamos de um pacto entre nós que não dá mais para aceitar essa história do menos ruim, do menos grave. São situações que não têm como se escolher entre a cruz e a espada. então, também há que se falar sobre isso. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Henrique, a presença e participação aqui conosco. Faço na sequência a contribuição da Lenice Mota Baeta, integrante do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva. A Lenice está virtualmente conosco. Seja bem-vinda, a Lenice, com você para as suas considerações ao debate. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu agradeço o convite. A Lenice, antes de você dar sequência à sua intervenção, me desculpa, é só porque o Marcos Vinicius tinha me pedido a palavra e eu não concedi antes. É um minuto, está bem? É rapidinho. É só para mim agradecer a oportunidade, estar aqui e agradecer a deputada, mas eu tenho uma agenda médica e eu vou ter que me ausentar, viu? Mas, então, agradecer, agradecer a parceria com todos os amigos, companheiros e os colegas de mesa aqui. Obrigado, viu? Até a próxima. Nós que agradecemos mais uma vez sua presença e contribuição aqui conosco. Muito obrigada. Até a nossa próxima luta e batalha. A Lenice, então, agora com a palavra para trazer sua contribuição ao debate. Obrigada. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu estou aqui em Birité, eu moro aqui em frente à Serra do Rola Moça, né? E meus amigos, meus colegas Henrique Lazzarotti, advogado popular, está aí nos representando, né? E o Pedro Cardoso, que está também aí na plenária, advogado também e morador aqui da nossa região. Nós somos aqui da área oeste da Serra do Rola Moça, eu moro aqui há 30 anos e também há 30 anos faço parte do centro de documentação Eloy Ferreira da Silva, que é uma entidade que defende em nível estadual, uma ONG, né? Os povos e comunidades tradicionais, em especial no estado. E entrei no movimento Serra Sempre Viva, que meus colegas já estavam, por um único motivo, porque a gente queria proteger a Serra do Rola Moça como um todo. Eu tive a oportunidade de participar também como arqueóloga do plano de manejo do Parque Estadual Serra do Rola Moça. E posso dizer a vocês que a Serra do Rola Moça, né? Além da biodiversidade dela, né? da sua vegetação, das matas, animais, das cavernas, enfim, é uma localidade que tem inúmeros sítios arqueológicos pré-coloniais e históricos. E que eles estão também em todos os lugares da Serra. E o nosso objetivo sempre foi defender e proteger toda a Serra. Todavia, a nossa grande preocupação sempre foi a mineração Santa Paulina que, como o nosso colega falou, está há decênios e decênios instalados aqui na zona de amortecimento do hoje Parque Estadual Serra do Rola Moça e que até hoje não foi, não houve um programa de recuperação ambiental, o que é um absurdo. Nós até hoje não entendemos como ela não consegue, né? felizmente viabilizar esse empreendimento até porque é um local que não deveria realmente haver mais uma mineração em função da sua localização estratégica até porque ela está ao lado, observem bem, ao lado, rente ao Manancial Taboões, né? A área de reserva, a área de proteção ambiental e, claro, na zona de abortecimento do Parque Estadual, né? do Rola Moça, é uma, um cenário de inferno, apesar do nome de Santa, né? Santa Paulina, que é surreal, mas é um cenário de inferno, uma cratera horrorosa, inúmeras áreas degradadas. me expliquem por que até hoje, né? O governo do Estado, através dos seus órgãos de responsabilidade, não exigiram uma recuperação de área degradada nessa localidade, né? Inclusive, essa é uma dos requerimentos que eu gostaria de fazer ao final, deputada, porque é necessário uma visita técnica urgente nesse local, nessa cratera dos infernos, né? Que fica ali poluindo, né? E degradando ainda mais, porque processos erosivos continuam, conforme o próprio colega falou, né? Coletas criminosas ainda de minério lá, estão, aconteceram, e podem vir a acontecer, porque não tem como a gente fazer uma vigília noturna, porque é muito difícil visualizar determinados pontos desse território, né? Degradado, então nem sabemos se eventualmente tem tido alguma atividade lá, só desconfiamos. Então, esse é um caso gravíssimo, além, claro, da situação já aqui colocada pela MGB, né? E da Itaminas, que é uma situação também que é de grande, grande preocupação nossa aqui da Zona Oeste, e reforço a questão, não é, do racismo ambiental. Infelizmente, o lado de cá vem sempre sendo deixado para depois, não é prioridade. E nós daqui de Birité, de Sarzedo e Mário Campos, estamos juntos na luta em defesa de toda a serra, com todos que quiserem e que vierem. Inclusive, sábado, houve uma romaria, né? de Clara e Francisco, muito bonita da ecologia integral, onde a população de Mário Campos denunciaram, né? A pretensão de mineradoras que querem se instalar na Serra Três Irmãos, que é uma sequência da Serra do Rolamoça. Então, eu rogo, eu coloco a vocês, vamos observar a Serra do Rolamoça em toda a sua amplitude, em todos os seus espaços, e todas as suas conectividades. E eu repito, obviamente, o projeto de Rodoanel do Estado é um projeto para facilitar essa rede de mineração que a gente vê, que quer só se ampliar e se instalar na Serra do Rolamoça. Não imaginem que o fato de não ter a tal alça sul do outro lado da serra vá resolver o problema ambiental da região, porque não vai. Vai ser um ponto de escoamento da mineradora em toda a região metropolitana, não é? E que vai passar desde a região lá do Cássio de Lagoa Santa, região norte, passando pela nossa região, a região de Contagem, Betim, enfim, vai mutilar inúmeros territórios simplesmente para facilitar o escoamento do minério e de produtos das indústrias. O Estado está dando um tiro no pé fazendo uma coisa dessa, porque ele está indo contra todo o acordo climático que os estados, que os países têm assumido o compromisso. Projetos de baixo carbono teriam que ser prioridade do nosso governo. Todavia, a gente vê que o Zema ele se posiciona da mesma maneira que o nosso presidente Bolsonaro, não é? Abre a porteira e favorece a flexibilização e a instalação de empreendimentos de todas as ordens degradantes. A região metropolitana não suporta mais esses tipos de empreendimento. E o Rodoanel, gente, é muito importante a gente observar, ele dará a conectividade entre essas mineradoras, entre essas indústrias degradantes do nosso território. E eu queria só comentar alguns pontos, porque a gente tem visto desde o ano passado que o Rodoanel ele tem criado já os atingidos do Rodoanel invisível. Ninguém sabe onde exatamente esse trajeto passa, porque fala que ele pode mudar. As audiências públicas foram fakes em plena pandemia, ninguém conseguiu participar, eu tentei várias vezes, eu não consegui participar, tenho certeza que várias pessoas não conseguiram participar. o edital de licitação que saiu, isso é um grande absurdo, nós fomos testemunhas do empenho da deputada Beatriz Serqueira e do deputado Rogério Correia, mais os movimentos sociais que foram ao Ministério Público do Estado solicitar a anulação desse edital, cadê a resposta do Ministério Público, deputada? Nossa, que absurdo até hoje o Ministério Público não ter se posicionado, a gente quer para a anulação do edital. Agora, por mais absurdo, o governo fez uma série de revogaços para facilitar a flexibilização de empreendimentos no Estado de Minas Gerais. Por último, nós temos dois feitos absurdos, artimanhas do Estado. Um deles, sabe qual foi? O Rodoanel, gente, ele destrói vários territórios de povos tradicionais da região metropolitana, a começar no sopé aqui da nossa Serra do Rolamoça, a área da agricultura familiar. Inclusive, nós temos aqui ao longo da nossa Serra do Rolamoça, daqui do Barreiro, aqui passando por Ibirité, Mário Campos, Sarzeiro e Mário Campos, não só agricultores familiares tradicionais, veja bem, tradicionais, como unidades tradicionais, como unidades de terreiro. Nós precisamos urgentemente de um diagnóstico sociocultural. Essa ideia famigerada de passar o Rodoanel negociando com prefeitos como o de Betim que quer jogar alternativas para Mário Campos, Sarzedo, passando aqui, é um absurdo, vai rasgar de lado toda a nossa Serra e acabar com todo o nosso equilíbrio que ainda restou. Portanto, o outro ponto que é um grande absurdo é que nós denunciamos, juntamente com a Federação Quilombola, deputada Beatriz e demais presentes, que não houve consulta livre, breve e informada das comunidades tradicionais que estão nesse roteiro de morte, nessa trajeto de morte desde aqui na nossa região até lá em Santa Luzia, onde inclusive atravessa uma comunidade quilombola e outras tantas comunidades não certificadas, mas comunidades negras, rurais e urbanas, bem como o Cemitério dos Escravos, uma relíquia patrimonial importantíssima do século XIX. E o que aconteceu? No dia 5 de abril foi publicada uma resolução absurda, nefasta, inconsistente, a resolução 01, Semad C10, que diz sabe o quê? Contrariando as normas internacionais, a Convenção 69 OIT, que garante a consulta livre, breve, informada e de boa-fé com todas as categorias de povos e comunidades tradicionais. A Semad criou uma regulamentação absurda que regulamenta e que diz sabe o quê? Que o próprio empreendedor pode contratar uma empresa para fazer a consulta livre, informada num prazo ínfimo, desrespeitando todos os direitos adquiridos em nível internacional. Eu não vou nem entrar nos absurdos e nas brechas, mas só uma delas que vale a pena a gente saber. Uma delas é o seguinte, que no caso dessa empresa intervir e a comunidade ficar dividida, a comunidade não se definir se quer ou não quer, não aceita o empreendimento, quem toma a decisão é a própria Semad. Isso é piada, isso é um absurdo, isso é um terror, isso é terrorismo ambiental, isso é desrespeitar conquistas dos povos tradicionais e isso a gente vai continuar denunciando. Nós já tivemos aqui uma audiência pública que foi até coordenada pela deputada Andréa de Jesus, a deputada Beatriz também estava, é que nós já pedimos a anulação dessa resolução. Agora, quando a gente pensa que já viu de tudo de ruim vem agora o decreto número 309 de 30 de maio de 2002 publicado agora que altera um decreto anterior e que declara de utilidade pública para desapropriação de pleno domínio ou constituição de servidão terrenos necessários à construção do rodoanel da região metropolitana de Belo Horizonte. Imaginem isso, um processo completamente inconsistente, deturpado, sem diálogo e sem participação informada. Então, dito tudo isso, para fechar, eu vou só ler aqui as propostas de requerimento, enfim, então, só reiterar a deputada uma visita técnica à área da mineração Santa Paulina para você ver o inferno das crateras desse lugar e o abandono do Estado com relação a esse processo. Já devia ter há muito tempo exigido um programa de recuperação de área degradada. nós de Ibirité já tentamos várias vezes projetos, projetos de proteção ali, temos ideias de recuperação, de projetos de educação ambiental, patrimonial, de revitalização dessa região. Bom, seria interessante na mesma ocasião deputada visitar ao lado o manancial Taboões para você ver que lugar paradisíaco que está ali sofrendo essa situação absurda de estar vizinho dessas crateras e que podem obviamente causar algum dano ao corpo hídrico desse local. Dois, a gente solicita a suspensão conforme vocês já até solicitaram também mas reiteramos do edital de licitação desse projeto do Rodoanel anulação das audiências públicas fakes que ocorreram em plena época de pandemia anulação dessa resolução CEMAD CEDES de 5 de abril de 2020 porque ela é inconsistente e mais do que isso ela promove o retrocesso jurídico e isso obviamente é inconstitucional a necessidade de um diagnóstico sociocultural ambiental em todo o cinturão verde da Serra da Moeda e Serra dos Irmãos para que vocês vejam que ali tem agricultura familiar urbana periurbana e rural e também comunidades de terreiro comentando que em todo trecho até Santa Luzia além de quilombolas e comunidades de terreiro também há comunidades ciganas bem a necessidade então de fato de uma consulta livre prévia informada de todos os PCPs todos os povos de comunidades tradicionais de todo esse trajeto que inclusive ninguém sabe onde é que fica ao certo né e por último só reforçar a proposta do colega que reestruturar os conselhos e a Câmara Minerária para que tenha realmente uma paridade real né dos movimentos sociais e para fechar é importante dizer que o povo tem o direito de dizer não a mineração na região metropolitana de Belo Horizonte obrigada Lenice nós que agradecemos traz uma questão fundamental né gente todo o território que pode ser minerado deve ser minerado essa é a regra né é a mineração acima de Deus de todos nós então é um debate fundamental eu quero compartilhar Lenice que nós já protocolamos o projeto de resolução 173 de 2022 para assustar os efeitos dessa resolução conjunta CEMAD e CEDES que você citou exatamente por tudo que você nos trouxe do absurdo dessa resolução então a gente já no âmbito de proposição legislativa nós já protocolamos é de minha autoria e da deputada André de Jesus como resultado dessa audiência pública na Comissão dos Direitos Humanos que debateu aí essa resolução nós também já aprovamos aqui na Comissão de Administração Pública a audiência para debater aí os impactos da possibilidade da mineração na Serra em Mário Campos na Serra Três Irmãos nós estamos já agendando deve acontecer eu espero que nos próximos dez dias a gente já consiga realizar essa audiência está bem está aí também no nosso radar de lutas e parabenizar todos que participaram exatamente dessa mobilização no sábado em Mário Campos que foi belíssima de modo que a gente vai resgatando sempre a importância da defesa dos territórios via participação das escolas das crianças escola estadual então foi muito importante nosso mandato participou e parabenizo aqui publicamente todos que tornaram esse momento possível em Mário Campos eu passo agora a gente está com três inscrições vou passar as inscrições dos presentes aqui conosco Pedro Cardoso de Oliveira do movimento Serra Sempre Viva que está aqui conosco convidar para fazer uso da palavra cadê o Pedro fica aqui ou se você quiser vir aqui eu sugeriria que você viesse aqui conosco depois do Pedro é a Maria Aparecida Boa tarde a todos e todos aqui presente o meu nome é Pedro Pedro Cardoso de Oliveira eu faço parte do movimento Serra Sempre Viva e sou ex-conselheiro do Parque Estadual da Serra do Rola Moça fiquei lá por três mandatos durante esses três mandatos eu só assistia cenas de horrores certo porque lá o formato do conselho do Parque Estadual da Serra do Rola Moça é o mesmo formato do COPAN de todos os órgãos ambientais do estado e também do governo federal a formação o formato dos conselhos é o mesmo lá no Parque Estadual da Serra do Rola Moça representando o setor privado a gente tinha ou tem ainda Santa Paulina Precon Vale do Rio Doce e Valoreque é todos elas estão nas nas barbas do parque aí eu ficava pensando gente mas não tem lógico isso não aquilo ali aquele conselho ali e os demais conselhos é a mesma coisa de você colocar a raposa para vigiar galinheiro olha o que as raposas vão fazer elas vão vigiar suas galinhas ou vão comer suas galinhas assim é o formato desses conselhos e assim é o dia a dia dos conselhos inclusive os conselhos dos países desenvolvidos eles não tem esse mesmo formato aqui do nosso país nos países desenvolvidos os conselhos o setor privado o setor privado não tem direito a voto eles tem direito a fala mas eles não tem o direito a voto então eu vim de casa com uma proposta dessa e a primeira fala foi do Guilherme em uns encaminhamentos para a gente tentar mudar esse formato desse conselho porque senão nós vamos ficar julgando gel a vida inteira a gente está aqui defendendo o meio ambiente ambiente e vem esses órgãos ambientais do governo que são verdadeiros capachos do governo são capachos do governo não representam nenhum meio ambiente certo eles falam de desenvolvimento sustentável igual a fala da subsecretária do EFI do meio ambiente eles nem sabem o que é desenvolvimento sustentável eles nem sabem na verdade o que é porque veja bem o que é desenvolvimento sustentável pessoal olha a Vale tem 76 anos que ela está em Itabira desses 76 18 na condição de empresa privada em Itabira é registrado um dos maiores índices de suicídio e depressão do país olha em Itabira não tem um hospital decente em Sarzedo tem de 15 anos que tem mineração o hospital nem existe o hospital de Sarzedo está socateado 50 anos não isso 50 anos de Sarzedo aí eu pergunto para a secretária o que é desenvolvimento sustentável isso é desenvolvimento sustentável isso traz riqueza para o país para o município riqueza para começar a mineradora nem paga ICMS eles pagam CFEM o que é desenvolvimento o que é riqueza certo aí desenvolvimento sustentável pessoal nossos rios estão todos poluídos as nossas montanhas estão com uma boca sem dente ou como um dente cariado os corgos e rios estão poluídos o povo estão com sede os nossos recursos naturais da geração futura estão comprometidos o que é desenvolvimento sustentável o que é desenvolvimento sustentável este governo que governa Minas Gerais aqui ele não tem um espírito de agente público ele tem um espírito de empreendedor ele tem um espírito de empreendedor do mesmo jeito que ele manda nas empresas dele ele quer mandar no estado então este é o espírito do nosso estado um espírito devastador onde os órgãos ambientais esses que estão lá estão para baixar a cabeça no que o governo fala com eles eles não estão lá porque eles têm a técnica ou têm a vocação para defender o meio ambiente não eles estão lá porque o que o governo fala com eles é isso não importa porque senão eles perdem o cargo deles então esta é a nossa situação então eu vou fechar para não prolongar muito a respeito da MGB a MGB está com a proposta de minerar lá mas veja bem quando nós temos a minha altura é de um metro e setenta e dois eu tenho que colocar um cobertor para dormir acima de um metro e setenta e dois porque se eu colocar um cobertor menor eu vou cobrir a cabeça e descobrir os pés não é isso assim a MGB quer fazer com o parque ela quer com o argumento de que vai minerar do lado de cá para recuperar o outro lado mentira gente foi uma falácia isso não existe para começar quem deixou um passivo ambiental lá no parque não foi a MGB foi a AVG deixou um passivo ambiental lá e ó sumiu no mapa agora a MGB com o argumento de que vai recuperar lá que vai recuperar que é minerar para nunca mais sair então o governo que é um tirano ele devia fazer a MGB se ela não tiver é ele recuperar ele que tem que recuperar a área e entrar com a ação de regresso contra quem deixou o passivo ambiental lá não é colocar a MGB lá para recuperar para recuperar com esse argumento recuperar que ela não vai recuperar nada lá não isso é uma falácia de todo tamanho certo então eu gostaria de endossar a questão dos conselhos porque não vai adiantar nada enquanto tiver esse conselho nesse formato lá que a gente muda pelo menos que eles participem mas que eles não têm direito a voto porque senão vai ficar esse enxugar gelo a vida inteira obrigado pelo espaço obrigada Pedro nós já apresentamos o requerimento para a gente realizar a audiência que vai fazer essa discussão da revisão da composição dos conselhos quero convidar Maria Aparecida que é do Conselho de Assistência BH a senhora se apresenta para a gente por favor e na sequência o Antônio Carlos Caldeira Boa tarde a todos em nome da deputada eu cumprimento aos demais primeiro é uma pena que esse plenário aqui não esteja cheio mas conforme eu fui convidada pelo GILS que eu estou fazendo parte de um grande grupo de trabalho nós estamos aqui a minha fala todos da mesa e os demais companheiros já falaram a nossa indignação primeiro pela pela derrota não mas pela intromissão dessas mineradoras no estado eu comecei a participar do meio ambiente em conferências do projeto Manoelzão o projeto Manoelzão dentro de Belo Horizonte ele nasceu dentro do conselho da saúde porque nós precisávamos muito de pessoas experientes para nos nortear nós estávamos criando o SUS e um dia lá meio ambiente vai construir aqui vai construir ali alguém lembrou não tenho vamos fundar então o projeto Manoelzão vamos chamar o professor para nos ajudar e aí nós fizemos um laço muito grande foi daí que nasceu o projeto dentro de Belo Horizonte eu tenho um apreço muito grande pelo pelo meio ambiente já tinha né e dentro do orçamento participativo que eu limito também que é a com força nós temos um trabalho muito grande do meio ambiente junto com o Manoelzão então Beatriz eu estou aqui ouvindo assim tudo muito assim indignada sabe indignada é porque sempre nós temos debate nos grupos trabalhos reuniões são seminários e conferências e a gente questiona essa essa comodidade do do governo essa comodidade do governo então a questão da mineradora igual a gente tem ouvido na imprensa não ela não vai não vai destruir não vai fazer vai fazer e acontecer vai destruir vai acabar sim porque nós temos relatos aí de imprensa jornais aonde uma mineradora passa e depois ela não quer mais porque já vê que já está já está o suficiente para ela o estrago que ela faz ela não volta atrás para consertar não ela não volta fica devastado fica devastado e eu sou aqui muito muito firme para falar que eu morei em Nova Lima então a mineradora em Nova Lima aquele período de construção de abertura que enriqueceu hoje nem sabe que é Nova Lima mais porque não mora no Brasil assim acontece com a Vale também aquele desastre que a Vale deixou em Brumadinho e Mariana que o governo tinha que estar cuidando das moradias da reconstrução da cidade do povo e ainda não fez e ainda não fez a gente pergunta para onde vai tanto dinheiro e o povo cada dia mais pobre mais miserável por descaso de um de um cidadão que se chama Zema isso é muito triste muito triste porque eles são igual a vereadora a deputada quando ela chegou lá que foi recebida isso aí nós sabemos eu não estou lá mas a gente sabe através de quem mora a televisão mostra a brutalidade aquela questão lá do Pará Amazonas que os índios uma criança foi estrupada outra assassinada por crueldade de um governo que dá direitos a quem já não precisa e massacra quem é dono da terra e tem direito a essa terra isso é covardia ah vamos privatizar e para onde vai o dinheiro da privatização é para ajudar esse povo é para a construção da moradia é para tirar da rua é para tirar quem está julgado lá em Mariana deprimente se suicidando morrendo por descaso de governo e se indigna qualquer um qualquer um então nós temos então nós temos que cobrar se dependesse de mim não tinha mineradora mas não para onde já foi tanta riqueza dessas minerações dentro de Minas Gerais e quando acabar o governo não vai ter que buscar os prefeitos e assentar e fazer um projeto para cada cidade sua cidade produz isso sua cidade produz aquilo e o governo vai ajudar não a gente não vê essa história só vê assim vou privatizar dou licença para mineradora porque eu vou enriquecer mais é isso que passa a situação do Estado para nós hoje eu sou do Conselho de Assistência Social do CEAS Belo Horizonte sou da Comforça represento o transporte e mais algumas coisas então o que que acontece no CEAS pode parecer mentira a mesa mas cada fala de vocês nós discutimos no CEAS porque o CEAS representa os 844 municípios e é uma briga ferrenha a cobrança isso tudo que vocês discutiram aqui nós discutimos no CEAS é um dia de reunião no mês não são três dias de reuniões seguidas nós cobrando o piso mineiro nós cobrando o que o governador faz e deixa ou deixou de fazer que mais deixa do que faz a injustiça a pobreza a miséria que está no Estado de Minas Gerais é muito grande é só quem acha que está tudo bem que o fulano lá em Brasília é um santo e o daqui é o filho do santo é que não tem noção da miséria que está o Estado de Minas Gerais porque eu sou mineira eu sou de Santo Antônio do Grama e a gente fala na assistência a gente fala nos conselhos quanto mais distante o município tem município aí que não sabe nem o que é o que é assistência social o que é direito vai companheiros aqui da mesa perguntar esses pobres lá redor da mineradora você sabe o que é seu direito o direito dele ali é de ter uma moradia decente uma escola a saúde que o Estado também não cuida não cuida ah porque faz isso faz aquilo isso e aquilo o governo vai na televisão descaradamente põe uma propaganda da educação para enganar o povo a melhor educação a melhor saúde está em Minas Gerais a justiça se existisse já tinha tirado essa propaganda da televisão e não deixar porque Beatriz sexta-feira de manhã estavam a briga em Santa Luzia e os municípios a reportagem da Alterosa foi fazer de madrugada buscando os meninos na escola o tanto que as crianças saem de noite para chegar em um ponto para pegar um ônibus para chegar em Santa Luzia porque os prefeitos não se entendem não se entendem que um pode buscar o outro um município é de lá um município de cá não pode pegar os alunos e que escola melhor é essa do Estado e onde está a saúde porque se a criança vai e vem nessa poeira de madrugada no sereno chega em casa não tem um alimento direito que saúde ela vai ter por favor Beatriz você tem que olhar isso as escolas estão uma vergonha o ensino decadente o professor igual tem mostrado aí em Minas Gerais perto de nós eles tem que sair de madrugada de casa para ir fazer o alimento na escola para dar o alimento a merenda para o menino porque sabe que não tem o que comer em casa e essa é a melhor escola do Estado sem contar que o professor também precisa da capacitação e não tem não tem não tem mesmo eu já vi aí passar do Estado professora sentado no chão com o aluno porque não tem carteira não tem cadeira e aí a mineradora fica lá minerando apanhando o grosso o bruto que é a receita bruta e o povo sem nada e nós vamos deixar ah não vamos não né Gilson igual nós abraçamos ou nós vamos abraçar até sair de lá não é então gente eu deixo aqui mais é a minha contribuição é a indignação e daqui que eu participo eu sempre que posso eu estou aqui na casa eu sempre que posso eu venho né e podem ter certeza os companheiros vocês aqui que são né vocês não estão sozinhos nós estamos no século com sede de assistência social que é também muito deixado pelo Estado mas a nossa briga lá é junta com vocês viu que nós temos os 840 municípios 44 e nós estamos juntos nas reuniões são três vezes mensais viu essa força essa luta é de todos nós que somos brasileiros mineiros e aguerridos mesmo tá uma boa tarde muito obrigada nós que agradecemos muito obrigada senhora Maria Aparecida convido Antônio Carlos Caldeira para também trazer sua contribuição no debate depois a Vera quanto Antônio Carlos chega a contribuição que veio pelo chat da Camila de Nova Lima parque da Serra do Rola Moça foi criado pela necessidade de proteger os mananciais de abastecimento de água como é possível sobrepor essa finalidade de utilidade pública colocando a mineração acima do direito à água Martinha de Nova Lima porque a Semad não escuta os técnicos ou se escuta porque não considera o que eles dizem Antônio Carlos com a palavra cumprimento a deputada em nome de todos na mesa boa tarde gostaria de agradecer primeiro a deputada Beata Serqueira que nos permitiu estar aqui hoje gostaria de agradecer também ao deputado Bartô que me permitiu trabalhar com ele como seu assessor parlamentar nos trabalhos da CPI de Brumadinho nessa casa neste que foi o segundo maior acidente de trabalho do mundo o maior crime onde morreu o maior número de mineiros da nossa história 272 vítimas os danos ambientais e sociais serão irrecuperáveis e permanentes essa não é uma situação isolada e sim um capítulo da nossa história da mineração em Minas e o Corre do Feijão para nós de Brumadinho foi uma tragédia anunciada tenho aqui a Vera e o Júlio Grilo que vão atestar isso os deputados aqui presentes que foram testemunhas assim como eu das irregularidades arbitrariedades e dos escasos tanto da Vale quanto da Semade e da Supre e que agora vemos tudo isso repetindo na Serra do Curral estes não são fatos isolados e que provam que a mineração está acima dos três poderes que regem esse país esta é uma indústria que manipula seus estudos de impacto ambiental supressão vegetal de nossas florestas que elimina nossos mananciais hídricos que para nós são vida e sobrevivência e para eles são apenas esgotamento de lençol freático para poder lavrar a mineração água para lavar o minério extraído e com a água enviá-los de Minas Gerais ao Espírito Santo via mineroduto uma indústria que nos sangra pois paga imposto apenas sobre 14% do que produz sendo isenta de 86% do que produz e exporta beneficiada pela lei Candir ainda manipula o pagamento de SEFEM imposto pago aos municípios minerários se auditando no que se diz produzir negociando diretamente com os prefeitos o pagamento de forma não transparente como se não bastasse exporta-se o minério de ferro com deságio de 30% para uma empresa dela mesma na Europa que depois equipara seus preços e vende apenas o minério de ferro não sendo contabilizado os outros minerais assim como todo o nosso ouro contido ali nosso minério já foi de alto teor hoje ele precisa ser misturado com o minério do Pará nosso PIB da mineração já foi 34% hoje não passa de 3,4% e a FIENG vai tentar provar o contrário comparando ao nosso PIB do turismo que chega a 70% e que são recolhidos todos os impostos dentro da cadeia produtiva do turismo a barragem de Mariana ao romper despejou 52 milhões de metros cúbicos de minério e lama nos 640 quilômetros do Rio Doce e faixa marítima do Espírito Santo chegando a abróleos na Bahia foram 100 milhões de toneladas de minério de ferro que fazendo uma analogia corresponde a uma montanha igual a do Corcovado e significa mais que eles mineraram duas montanhas do tamanho do Corcovado e dentro da barragem tinha 50% do que eles faturaram em Lavra lembrando que são 400 barragens hoje no estado com um ativo ali dentro em 2018 a Vale declarou um faturamento de 25 bilhões já no primeiro quadrimestre de 2019 janeiro fevereiro março e abril sendo que a tragédia foi em 25 de janeiro e todas as operações de todas as mineradoras foram paralisadas mas ela que estoca transporta exporta e vende minério faturou nesse quadrimestre 34 bilhões em 2022 ela declarou um faturamento de 125 bilhões lembrando paralisação pela pandemia em 2020 e em 2021 um exemplo que vários que estão aqui agora vivenciam é dos conselheiros do Parque Sedol da Serra do Rolamoça que fazem um trabalho voluntário de altíssima qualidade estudam todos os casos pesquisam perguntam fazem pareceres pedem vistas nos processos e projetos mas não recebem resposta quando votam contrário ao empreendimento nitidamente irregular e mesmo tendo 100% de votos contrários ao projeto o mesmo é aprovado pelo IEF pergunto a vocês qual o real poder da Semad da Supre do Copan do IEF que deveriam representar a sociedade civil que somos nós que estamos aqui hoje nos representando o Brasil não ganha o Estado não ganha o município não ganha nós corremos riscos temos nossa saúde física e mental alteradas temos perdas de vida de meio ambiente e de qualidade de vida então pergunto a vocês quem ganha e eu queria pedir deputada para fazer um requerimento para uma visita à MGB porque eles conseguiram uma liminar ou uma autorização para poder entrar para descomissionar a barragem eles mineraram talvez durante quatro, cinco meses ou mais e a gente passou um drone dentro da mina a barragem está intacta cheia de pilhas de minério então é aquela velha história eles pedem uma licença entram começam a minerar e se tiver uma investigação aí sim eles vão descomissionar mas já mineraram a lava já continuaram o processo então lembrando aqui há talvez seis anos atrás era um passivo deixado para a MGB de cinco milhões com cinco milhões não precisa minerar ah, mas tem que pagar um passivo que apropriaram fizeram parque mas não desapropriaram a mina 350 milhões isso não precisa de minerar com o acordo global da Vale se paga isso não precisa minerar como o Júlio Grillo disse tira o minério e tampa as cavas então assim tem um monte de falácias ali ah, que vai romper as erosões vão chegar na estrada se isso for verdade e chegar na estrada a gente não recupera a estrada lembrando que a estrada foi feita pelos moradores de Casa Branca não tem dinheiro público ali não tem governo federal estadual ou municipal vaquinha e a gente faz a manutenção da estrada também com vaquinha o comércio de Casa Branca e a Concep pagam o conserto da estrada então é outro pedido analisar a transferência dessa estrada para o poder público e que a Vale mantenha essa estrada desonera a gente dessa preocupação e nós não temos poder de lei para impedir que os caminhões passem então a gente caminhoneiro já fala quem vai me impedir quem que manda aqui ou seja a gente não tem poder fizemos uma uma rodovia que a gente não tem direito ou poder sobre ela é lícito isso então que alguém que tenha esse poder impeça os caminhões de citou Guilherme o volume de caminhões que passam ali então ali é uma sucessão de erros e coisas que tem que ser consertadas obrigado pela oportunidade de falar nós que agradecemos sua presença e participação conosco vamos fazer também aí o requerimento para audiência vamos ouvir agora a Vera que é membro fundadora do Rola Moça Resiste para também trazer sua contribuição boa tarde boa tarde a todos cumprimenta a mesa em nome da deputada Beatriz e agradeço o pedido dessa audiência pública me sinto representada por todos que aqui falaram e tem algumas questões uma pena que o diretor do IEF Breno foi embora porque tenho algumas questões que eu peço inclusive licença para discordar e se eu tiver enganada eu gostaria que o doutor Guilherme me corrigisse porque a primeira coisa que eu ouvi da Maria Amélia foi que há uma decisão judicial e parece que o IEF e a Secretaria do Estado de Minas Gerais concorda com essa decisão e não combate ou então não há uma reflexão ou não há alguma pergunta em relação à decisão esse processo ainda está em curso então essa decisão não é a decisão final a manifestação dentro do processo que coloca esta decisão também ainda está sob júdice então me estranha o Estado estar de acordo e dizer olha temos uma decisão judicial e não podemos fazer nada diante disso quer dizer esse processo no meu entendimento ainda está em curso logo não dá para concordar com essa decisão de uma forma tão tranquila esse seria o primeiro ponto que eu gostaria de colocar o segundo ponto eu vou ler aqui também discordando de uma fala do Breno sobre a pauta da reunião que está acontecendo hoje no Parque do Rola Moça e eu quero dizer que o parque está correndo muitos riscos todos já foram ditos aqui com maior propriedade mas existe Capão Xavier com uma proposta de ampliação a Semade claro que sabe disso Santa Paulina que vem funcionando com irregularidades e clandestinamente eu vejo isso porque eu sou moradora da região eu moro em Brumadinho estou exatamente do outro lado da vertente do parque e eu assisto esses caminhões circulando por esse local bom parece também que há uma omissão do gestor do parque em relação às irregularidades que nós vemos o tempo todo acontecendo por lá então isso é muito grave e quem que responde por isso é o IEF eu gostaria dessa resposta infelizmente ele foi embora em relação aos caminhões o Tonico falou e eu não sei como vai ser encaminhado mas a gente pede aqui o Rolamoce e a comunidade que seja regularizado o uso da estrada não só que liga o Jardim Canadá até Casa Branca mas o Jardim Canadá até Ibirité porque nós temos uma estrada ali também que passa dentro do parque num local muito alto e privilegiado de fauna flora e questão hídrica que está em cima do Taboões que também precisa de regularização existe uma placa na porta do parque dizendo que caminhões com mais de dois eixos não poderiam circular entretanto eles estão dia a dia circulando dentro dessa estrada que é perigosa sinuosa não há acostamento íngreme e que não tem espaço para que caminhão circule ali a não ser que nos coloque a todos em risco bom eu gostaria de ler eu anotei aqui para ficar registrado a pauta da reunião de hoje que acontece e queria até desculpar esse auditório vazio porque as pessoas estão mobilizadas lá mas eu acho que os encaminhamentos estão acontecendo aqui bom a primeira proposta é apresentação da proposta de descomissionamento das barragens B1 e B2 da MGB então ao contrário do que o Breno disse aqui que ainda estão estudando e etc não já está na pauta do parque do gestor do parque de hoje hoje dia 6 de junho de 2022 é de conhecimento público que a MGB utiliza o argumento de possível risco de corrompimento das barragens para provar um projeto que prevê novas extrações minerárias no local na leitura e análise dos documentos do processo bem como nas considerações realizadas durante a vistoria de 8 do 12 de 21 ou seja de final do ano de 21 não foram identificadas anomalias que pudessem indicar o comprometimento imediato das barragens é o contrário também do que o Breno colocou eu sinto dizer na ausência dele mas eu havia anotado isso enquanto ele dizia não foram identificadas anomalias que pudessem identificar o comprometimento imediato das barragens a agência nacional de mineração a ANM constatou que o empreendedor não dispõe de conhecimento histórico compatível com o nível de complexidade das estruturas além disso eu gostaria de dizer que a ANM divulgou um parecer técnico 61 barra 2021 que ele pede 15 exigências que não foram cumpridas em relação a todo procedimento apresentado são 15 exigências eu não vou entrar em detalhes mas claro que a CEMAD tem conhecimento disso este relatório está publicado amplamente nós como nosso representante advogado doutor Guilherme colocou isso no processo que está em curso e me espanta ouvir da CEMAD e do IEF que está tudo bem não está tudo bem há muita coisa acontecendo há muitos detalhes de tudo isso e o parque está em risco nós estamos em risco a preservação e é uma unidade de conservação e proteção integral bom o segundo item que também é um absurdo que está acontecendo agora nesse momento e provavelmente eles devem estar lá é a apresentação de esclarecimentos da Vale sobre a área de reserva legal na fazenda da Jangada que é próximo a Itaminas que é na zona de amortecimento do parque e que eles estão discutindo hoje uma reserva legal que foi dada pela Vale no ano de 2018 na época da aprovação daquela tragédia que a gente sabe que culminou aquela aprovação e hoje eles estão tirando a essa RPPN daquilo que foi dado naquela ocasião quer dizer é um absurdo que o Estado ciente de tudo isso não tome uma atitude em função de proteger o nosso parque esse esclarecimento acontecerá devido ao projeto de extração mineral da MIB mineração de Birité que não foi autorizado pelo Conselho na reunião realizada em abril foram 12 votos contrários e uma abstenção volto com a questão dos conselhos por que que eles existem se nós não somos ouvidos né porque quando nós temos 12 votos contrários e uma abstenção dentro de um conselho do parque com vários conselheiros por que que o que eles dizem o que eles votam e o que eles falam não é escutado pelos órgãos competentes né esses conselhos foram instituídos por lei pela casa legislativa e aí eles não são escutados abra aqui um parênteses para que o que aconteceu também com nossos processos o Poliano saiu também como representante do Guacui junto com a Ecoaves quando a gente moveu um processo no nível estadual o que que aconteceu a própria SEMAD não respondeu a própria SEMAD que através do seu relatório da SUPRAN indefere o empreendimento da MGB na época eles pediam para minerar hoje eles pedem para descomissionar a própria SUPRAN com seus técnicos né seus técnicos do órgão gestor né do órgão do Estado eles indeferem o empreendimento entretanto a COPAN pautou este empreendimento para ser votado e nós conseguimos retirar de pauta através de decisão judicial quer dizer e o IEF recorreu dessa decisão e também o IEF ao contrário do que foi dito aqui nessa audiência bom o que que o Estado fez né colocando que o judiciário também coopera com tudo isso o que que o judiciário fez ele encerrou todos os processos no nível estadual e no nível do TRF1 regional terminou com todos os processos conseguimos que o juiz revertesse a decisão dele né o primeiro juiz deu uma decisão que poderia sim ser descomissionado quando ele entendeu a situação do nosso ponto de vista com os nossos técnicos com o nosso trabalho voluntário com as pessoas que moram na localidade que estudam também as leis ambientais com os advogados ambientalistas e técnicos quando o juiz entendeu ele reverteu e suspendeu a decisão diante disso a MGB foi para outra instância que é o que é agora e um desembargador de Sergipe autorizou que eles descomissionem o parque do alto rola moça dentro do parque sem cumprir todas as questões do licenciamento ambiental o que para mim é um cúmulo do absurdo então é nessa circunstância e situação que nós estamos agora então me espanta ver o estado dizer que olha existe uma decisão judicial aspas vírgula calma porque não é assim bom só terminando aqui sobre a Mib para encerrar foi autorizado pelo supervisor regional da URB URFB o IEF Ronaldo Magalhães há indícios que a área a ser devastada pela Mib trata-se de reserva legal averbada pela Vale no licenciamento de 2018 no projeto denominado continuidade das operações de cava da jangada estou falando isso porque está tudo ligado o crime de feijão está aqui o que vem ocorrendo neste momento está aqui o que nós assistimos da votação do Copan às três horas da manhã o sistema é o mesmo quatro horas da manhã eles ouviram cem pessoas inscritas vários dizeres extremamente apropriados e eles votaram como se nós não tivéssemos participado como se nós não existíssemos nós não existimos nós não existimos para o estado bom então é isso continuidade o projeto dessa reserva legal foi colocado foi averbado pela Vale em 2018 nesse projeto denominado continuidade das operações da cava da jangada da PDE Jacó 3 e da PDE Menezes no qual a Vale pretendia implantar um plano de ação para a cava de córrego do feijão e ampliar a cava de jangada outro ponto de destaque é que a comunidade de Casa Branca jangada não foi consultada e nem considerada impactada pelo empreendimento se aprovado este projeto MIB poderá afetar ainda mais a estrada que liga Casa Branca abrumadinho além de ameaçar a recaptação de água localizada na jangada bom isso é o que está acontecendo nesse momento lá e por isso que as pessoas estão lá para terminar eu gostaria muito de ouvir a Semad quando ela fala que o Júlio falou da entrevista da Marília que foi uma entrevista ótima mas na prática quando a gente vê a ação quando a gente vê como que o Estado atua o dizer é lindo a proposta é linda mas na ação cotidiana de cada um dos pequenos empreendimentos a gente vê que não é bem assim que há um discurso e uma prática completamente diferente gostaria também de afirmar que o IEF perdeu um prazo processual no nosso processo em relação a MGB ela foi chamada a manifestar houve prazo para que o IEF manifestasse de 15 dias legais e o IEF simplesmente não manifestou eu acho grave e seria muito importante a manifestação oficial dos órgãos oficial que cuidam do parque a questão hídrica também foi colocada mas eu queria chamar a atenção para isso porque com as questões climáticas colocadas que estão colocadas para todos nós e com a questão hídrica e com a questão do velhas situação que está a gente não pode deixar de olhar todas as questões de forma global de forma integrada e ali o parque do Rola Moça ele coopera com duas bacias ele divide duas bacias tem pessoas aqui mais capacitadas do que eu para dizer isso mas a gente está falando de duas bacias muito importantes da bacia do Velhas de um lado e da bacia do Paraopeba do outro e temos uma capital metropolitana que vive que precisa para existir dessas duas bacias íntegras e a gente precisa de salvar o que ainda é possível salvar bom eu acho que eu encerro por aqui para não me estender peço que esses encaminhamentos deputada Beatriz sejam realmente assim encaminhados peço também que a SEMAD como o órgão do estado representando aqui que faça uma comunicação imediata ao gestor do parque para que ele imediatamente faça cumprir a lei que já existe em relação à circulação de caminhões dentro dessa estrada que isso possa ser feito imediatamente é um pedido e uma urgência que nós temos é isso muito obrigada obrigado pelo espaço pela palavra nós faremos assim Vera essa questão da circulação de caminhões dentro do parque nós vamos fazer agora via requerimento também eu vou sugerir que os questionamentos a SEMAD nós os façamos por escrito de modo que nós tenhamos um posicionamento também escrito e formal da secretaria porque o que nós estamos fazendo hoje não é um evento é um processo legislativo de fiscalização com a participação e o protagonismo da sociedade as audiências públicas elas são importantíssimas e fundamentais porque é um momento que além do deputado que nós já temos o microfone no nosso dia a dia nós também a sociedade também tem de modo que no meu ponto de vista inclusive metodologicamente falando eu faço esse procedimento de construção junto aos movimentos a sociedade nas pautas que nós vamos fazendo aqui na Assembleia então eu vou fazer enquanto requerimentos esse da circulação de caminhões nossa consultoria já está fazendo esses outros questionamentos vamos elaborar de modo que a SEMAD possa nos trazer esse posicionamento eu vou passar para o Rodrigo ele quer fazer uma rápida contribuição e eu vou encaminhar aqui o final da nossa audiência está bem? Oi boa tarde a todas e todos saudar aqui os convidados da mesa todo mundo que falou que está no plenário também eu sou da unidade popular o partido político e a gente já vem acompanhando todas essas questões tanto da Serra do Rolamoça a Serra do Curral e só um comentário que se o governo de Minas tem uma coisa boa é que ele uniu a gente ainda mais nos últimos tempos porque na medida que ele esticou a corda dando um tapa na cara da sociedade com todas essas medidas por outro lado ele criou e aumentou uma indignação uma revolta muito grande da população quando o Zema falou aquela vez de que o cidadão comum não tem que opinar na questão da Serra do Curral tem sim porque até o que eu ia falar mais precisamente é que no dia 13 de maio uma sexta-feira 13 a gente da UP e alguns movimentos sociais ocupamos a porta da GUT a mineradora que a deputada Beatriz fez a visita técnica hoje tentou a gente fez uma visita militante lá e a gente viu o caminhão lá passando era nem de 10 em 10 minutos era de 4 em 4 minutos abarrotado de minério minério saindo pelo ladrão sem lona por cima da carroceria sem placa os caminhões e lá minerando a torta e a direito então em um momento lá a gente chamou a polícia só que a polícia não veio porque a gente queria denunciar um crime quando a mineradora chamou a polícia chegou para tirar a gente de lá e como a gente denunciou até com uma resolução do CONTRAN falando que não podia o caminhão andar daquele jeito lá a polícia ameaçou prender a gente e a gente resolveu barrar os caminhões lá na porta um tempinho mas a polícia que é do Estado também ela estava lá para divulgar a favor da empresa a gente questionou qual que é o órgão que tem que barrar isso aqui ou no mínimo fiscalizar a policial inclusive sargento sargento não é aspirante Larissa está tudo filmado falou o órgão competente vai vir não falava qual que era e a gente falando mas está acontecendo um crime não é melhor interromper enquanto vocês investigam ela não o órgão competente e a gente estava em Belo Horizonte lá na GUT essa policial era de Sabará e baixou lá só para defender a empresa quase me bateu quando eu questionei alguma coisa então assim até o que o companheiro aqui falou tem dúvidas sobre por que o Zema está fazendo isso eu acho que ele é bem assessorado sim muito bem bem assessorado pelo capital pelas mineradoras os empresários tem colocou pessoas excelentes para fazer essa função mas não é a função de preservar o meio ambiente o nosso bem-estar não é a função de preservar os interesses dos mega empresários e que acabar o meio ambiente esses interesses o Zema e o governo estão fazendo muito bem então a gente não tem que confiar nem um pouco eu acho que a gente tem que continuar fazendo isso fazendo o abraço na serra ocupando a serra barrando a porta da mineração tem que questionar assim nos espaços devidos os requerimentos e em conjunto a gente ir mais para cima acho que já está na hora de perder a paciência mesmo com esse pessoal não tem mais o que fazer não porque a serra eles estão querendo acabar mas antes mesmo da serra acabar a gente vai acabar antes e acho que não é a ideia de ninguém aqui a ideia é preservar então a gente sabe que esse governo é um inimigo número um do meio ambiente da educação dos servidores públicos então se ele fez alguma coisa boa foi unir gerar mais revolta e essa revolta que vai derrubar as mineradoras e esse governo aí também é isso gente obrigado nós que agradecemos Rodrigo sua presença aqui conosco alguns requerimentos que já foram protocolados eu já me antecipei em relação a visita que foi feita hoje no período da manhã já protocolei a realização de audiência pública para debater a situação da mineradora Guth e que impediu a entrada da comissão de administração pública para a realização da visita técnica hoje outro requerimento é a realização da audiência pública para debater a revisão da composição dos conselhos consultivos das unidades de conservação estaduais e da câmara de atividades minerárias do conselho estadual de política ambiental o outro requerimento é que seja encaminhado a secretaria de estado do meio ambiente pedido de informações sobre a situação da mina da boa esperança da mineração santa paulina situada na zona de amortecimento do parque estadual da serra do rola moça e sobre os planos de seu fechamento haja visto os impactos negativos causados pelo passivo do empreendimento sobretudo em relação ao citado parque que é uma anuncial utilizado pela copasa para o abastecimento público e o outro requerimento é a visita técnica ao manancial de abastecimento público e à mineração santa paulina no município de brité para verificar os estados locais e os impactos do empreendimento minerário adjacente ao parque estadual da serra do rola moça já estamos fazendo o requerimento relacionado as demais sugestões que foram feitas por quem participou aqui conosco o Gilson tem sugestões de encaminhamentos também Gilson por favor só obrigado por ter me dado a palavra antes de fazer a proposta eu queria dizer sobre a nossa audiência pública aqui hoje que eu iniciei a minha fala dizendo o seguinte aquela frase célebre do ministro do meio ambiente do governo Bolsonaro que ia arrebentar as porteiras para passar a boiada eu penso que a mineração do MGB lá no parque do rola moça não é derrubar a porteira é derrubar a cerca é algo definitivo se eles conseguirem minerar ali nós não seguramos nenhum outro lugar nesse estado e nesse país ali é uma excrescência total e acho que a gente precisa ter consciência disso por isso a importância dessa audiência pública e a minha proposta é o seguinte a Ana Ana de que Ana desculpa Ana Mota ela é subsecretária da SEMAD nós estamos já com a mina a Corumi fechada há quatro meses há quatro anos eu estive lá ontem e tenho acompanhado mês por mês existe uma degradação total daquela área degradação inclusive do cume da serra das questões de Vossoroca de estruturação de tudo aquilo ali você disse em sua fala que havia uma preocupação do governo do estado no sentido inclusive de uma proposta de um parque naquela área e de estruturação de uma área de preservação proporei a Bia a gente a partir do seu mandato fazer uma reunião com a secretaria com a SEMAD para discutir primeiro a questão de um decreto de utilidade pública para aquele terreno do estado ela pode fazer isso imediatamente para transformação em parque nós temos uma ação no Ministério Público eu ex-vereador no Ministério Público uma ação contra a Corumi a Impabra para fazer o Parfena na região na área que eles destruíram eu queria propor que vocês sejam amigos escuros dessa ação acho que isso reforça a ideia de que o estado está preocupado com a recuperação profundamente degradada então proponho que vocês sejam amigos escuros dessa ação e que a gente possa imediatamente fazer esse decreto iniciar um processo de debate sobre a necessidade de fazer algumas medidas profiláticas em relação àquela parte para evitar que ela seja totalmente destruída porque pode ser que em determinado momento depois dos quatro anos cinco ou seis sei lá quando for que nem mesmo a recuperação é possível fazer eu proporia a gente fazer através do seu mandato juntamente com a SEMAD uma reunião para discutir esse assunto e tentar minimamente sinalizar que há um interesse da Secretaria Estadual do Meio Ambiente de preservar pelo menos aquela área ali que aquilo precisa ser resolvido imediatamente senão nós perderemos completamente a possibilidade de recuperar aquela área então é uma proposta de encaminhamento via seu gabinete a gente fazer uma reunião para poder tratar esses assuntos justamente com a SEMAD mas nós podemos além do gabinete Gilson fazer isso também via requerimentos para ficar em uma posição institucional da comissão de administração então o encaminhamento para que a SEMAD atue como amicus curi e a questão do decreto para essa área de proteção utilidade pública para a proteção vamos fazer via requerimento também um outro encaminhamento aqui eu quero encaminhar todas as notas tecnográficas dessa audiência ao Ministério Público e vou dizer porque eu acompanhei atentamente tudo que foi trazido e o que eu acho que nós corremos um grande risco é que sob o pretexto de descomissionar avançar a mineração essa é a síntese dessa discussão aqui hoje há toda uma discussão judicial em torno disso mas eu não tenho dúvida de que as mineradoras inclusive elas atuam assim elas usam o descomissionamento para avançar a mineração elas não apresentam o projeto todo e essa fragmentação é porque o projeto é sempre maior do que aquele que foi apresentado mas se apresentasse o projeto no todo e toda a sua estratégia de mineração não seria possível por mais que ela encontre ambiente favorável nos órgãos de Estado não seria possível aprovar a mineração no porte que ela deseja então ela apresenta fragmentado de modo que depois ela amplie eu quero finalizar é encaminhamento Henrique não sei se ainda cabe mais algum requerimento sim é o seguinte é porque como era muito vasto o tema aqui eu acabei me esquecendo mas a questão da mineração em Itaminas a gente tem foi colocado fim a uma ação civil pública por meio de um TAC em que o Ministério Público pactuou as condições para que essa barragem fosse descaracterizada aliás fica esse jogo de palavras descaracterização descomissionamento ninguém entende nada e a coisa vai andando dessa forma então o que a gente queria saber se poderia ser feito um requerimento para a SEMAD para a SUPRAN para nos informar se esse TAC está sendo cumprido porque naquela parte que é visível que diz respeito ao tráfego de caminhões nós já constatamos que não mudou nada ou seja os caminhões continuam rodando sem lona o tempo todo sem limite de horário enfim a questão da poluição do ar etc e aí tem tem vários ajustes que foram feitos que são muito importantes para a comunidade além da barragem tem um deles que é o compromisso da Itaminas de retirar o terminal de embarque do centro da cidade de Sarzedo quando o vento ferve lá dá um poeirão vermelho que a cidade inteira fica infestada daquela poeira então se a SUPRAN poderia informar se esse termo de ajustamento está sendo cumprido se ela está fiscalizando que medidas pensa em tomar enfim para que a gente possa saber se os problemas estão sendo resolvidos estão sendo tratados nós faremos via requerimento também essa solicitação de informações eu quero finalizar com a imagem do que a gente registrou hoje durante a visita à mineradora Guth esse aqui é o futuro nosso você consegue pegar? isso aqui é a serra do curral gente de uma mineradora que começou de forma ilegal e sob a justificativa de que ela precisava ajustar a sua conduta o Estado o Estado liberou essa mineradora o TAC acabou de ser renovado é isso aqui a mineração avança destruindo isso aqui é a serra do curral isso aqui é a serra do curral hoje de manhã porque a mineradora não nos permitiu entrar mas ela não nos silenciou nós percorremos a comunidade e identificamos o que ela faz é isso aqui e os moradores dizem que as máquinas como vocês podem ver aqui tem máquina as máquinas ficam escondidas é disso que nós estamos falando o Estado foi parceiro desse empreendimento ao no momento em que deveria ter impedido a quantidade a continuidade da mineração que era ilegal o Estado ajustou a conduta possibilitando que a mineradora avançasse em patrimônio avançasse na violação de direitos à população é isso que nós estamos enfrentando e que as populações cotidianamente sofrem então a minha preocupação com o conteúdo dessa audiência é de que nós estamos diante da iminência sob a justificativa de descomissionamento e de decisões judiciais avançar a mineração no parque da Serra do Rolamuça então nós precisamos muito a luta institucional e parlamentar ela é insuficiente eu sei da insuficiência dessa luta porque a gente enfrenta esse caderno da FIENG que é contra proteger a Serra do Rolamuça está escrito aqui na página 25 eu fiz a leitura como ela também é contra proteger a Serra do Curral nós vamos achar aqui a PEC 67 e o que ela fala sobre a PEC 67 nós estamos enfrentando esse caderno aqui página 32 se for processar pelo menos processa a gente falando as informações corretas não pode ser processada por errar o número da página no caderninho de prioridades da prioridade legislativa aqui da FIENG página 32 PEC 67 dispõe sobre o tombamento para fins de conservação da Serra do Curral posicionamento aqui somos contrários então é esse caderninho azul que a gente enfrenta no cotidiano das lutas inclusive no âmbito do poder legislativo então eu sei dos nossos limites mas os nossos limites não podem nos impedir de fazer a luta e de usar todos os instrumentos do poder legislativo a serviço da vida porque essa é uma audiência da vida contra a morte contra a política da morte porque sem serra a gente não existe sem água a gente não existe e portanto o poder econômico não pode sobrepor ao direito à vida e à vida com dignidade e à vida em abundância então eu quero agradecer precisa ir ao microfone eu quero agradecer a todos os convidados que estiveram aqui conosco agradecer a Ana Carolina Mota subsecretária de regularização ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente Maria Amélia Cone diretora-geral do Instituto Estadual de Florestas Marcos Vinícius Poliano coordenador do Instituto Guaicui e coordenador do projeto Manuel Zão justificando que ele justificou um outro compromisso e saiu um pouco antes do término o Júlio Grilo representante do Fórum Permanente São Francisco e ex-superintendente do IBAMA de Minas Gerais Gilson Reis biólogo ex-vereador e ex-presidente da CPI da Serra do Curral na Câmara Municipal de Belo Horizonte que me entregou toda a síntese da CPI para demonstrar que essas questões que nós estamos abordando não são novas não são novas Guilherme Siqueira de Carvalho advogado do movimento Ola Moça Resiste Henrique Lazzarotti do movimento Serra Sempre Viva Breno diretor da Unidade de Conservação ele justificou uma questão de saúde na família por isso ele se ausentou um pouco antes do término a Lenita Mota Baeta integrante do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva senhora por favor só na sua fala nós teríamos que ter do nosso lado quando eu falo nosso lado é o lado do povo a justiça a justiça verdadeira que ela entenda essa atrocidade a devastação do meio ambiente e não é só isso devastar o meio ambiente a devastação humana que essas mineradoras já causaram e ainda poderão causar então a gente tem que conscientizar os juízes desembargadoras advogados representantes dessa importância e que nós não estamos nos lugares assentados por acaso não é para defender uma nação e essa nação é o povo não é? nós não estamos lá só para arrecadar é para defender quem os colocou lá obrigada obrigada a dona Maria Aparecida obrigada a dona Maria Aparecida a presidência informa que essa reunião poderá ser revista no portal da Assembleia assim como as apresentações que têm ocorrido os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e a hora da reunião cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares das convidadas e convidados de todos que acompanharam as nossas discussões faço um convite nossa próxima ação em defesa da Serra do Curral será uma audiência pública que será realizada na próxima terça-feira dia 14 às 14h30 com a presença do presidente da Copasa para nós entendermos como é possível minerar a Serra do Curral sem impactar a nossa segurança hídrica e portanto o nosso futuro enquanto região metropolitana de Belo Horizonte determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos uma boa semana para todas nós para todos nós e mais vida e menos mineração e menos e menos e menos Obrigado.